Em todo o mar de One Piece, existiu apenas um homem que conseguiu chegar até a última ilha desse mar misterioso. O nome desse mar é Grand Line, e dizem que é um mar tão perigoso que se você entrar nele, não conseguirá sair nunca mais. Bom, um homem se aventurou nesses mares uma vez, e conseguiu o feito que ninguém havia conseguido antes. Chegou até a última ilha, onde existe um grande tesouro deixado há muito tempo atrás ali, e ninguém nunca havia encontrado. O nome desse pirata era Gold Roger, o homem que viria a se tornar o rei dos piratas, e aquele que conquistou tudo nessa vida. Fama, poder e riquezas, o que todo mundo queria, ele foi lá e conquistou. Porém, após se tornar o rei dos piratas, Roger não teve mais muito tempo, isso porque uma doença terminal o havia afetado. Sabendo sobre o seu fim, Roger se entregou para a marinha por vontade própria, e dissolveu sua tripulação secretamente. Sua execução foi marcada para ser na sua terra natal, Log Town, e quando chegou aquele dia, uma pergunta causou o silêncio de todos que sussurravam pela execução daquele homem. Rei dos piratas, o que você fez com o seu tesouro? Você conseguiu ele, não foi? Aquele tesouro especial, o One Piece. Aquelas palavras fizeram Roger rir, e logo em seguida ele disse que deixava eles pegarem o seu tesouro. Após ser perfurado pelas espadas da execução, Roger perde sua vida sorrindo, enquanto as pessoas pulavam e gritavam animadas. Com sua morte, a cortina da grande era dos piratas se abriu, e muitos se lançaram no mar em busca desse lendário tesouro. Porém, até hoje, ninguém alcançou. East Blue No mar do East Blue, é onde fica localizada a ilha onde nossa linha de história começa, que é a Vila Fuxa, localizada na Ilha Dawn. Naquela pequena ilha, um grande pirata a ancorou e utilizou dela como base por algum tempo. Esse pirata é o Ruivo Shanks, um pirata que viria a ser um dos quatro imperadores do novo mundo futuramente. No início, Shanks e sua tripulação chegaram com uma pequena garotinha chamada Uta, mas em uma das aventuras de Shanks no País de Elegia, Uta acabou tendo que ficar sob os cuidados de um senhor que morava na ilha. Isso devido a um acontecimento que mudaria toda a vida de Shanks. Quando Shanks chegou pela primeira vez na Vila Fuxa, ele conheceu um pequeno garoto chamado Monkey de Luffy, que já se apresentou botando o banco em cima dos piratas, mandando eles irem embora. Mas com o tempo, Luffy acabou ficando amigo de Shanks, e passou a admirar e querer ir em suas aventuras com ele. Certa vez, estava Luffy e Shanks junto da sua tripulação, bebendo e se divertindo num bar da Makino. E o dia estava bem legal para os piratas, mas não para Luffy, pois sempre que ele pedia para sair em aventuras com Shanks, o capitão recusava, e dizia que ele era uma criança apenas. Nesse dia, Luffy pediu mais uma vez, e mais uma vez foi rejeitado por Shanks, até que ele foi consolado por Ben Beckman. Beckman diz a Luffy que Shanks era o capitão de um navio inteiro, e que ele tinha muitas responsabilidades para cuidar de uma criança no navio. Após isso, Luffy foi mais uma vez para o lado de Shanks, onde Shanks diz que ele é um garoto, e não um homem para embarcar em um navio pirata. Mas Luffy fica com raiva e rebate Shanks, até que o ruivo diz para Luffy beber o seu suquinho de maçã, logo depois zoando o menino. Shanks diz que um homem nunca beberia um suquinho de maçã, e é aqui que a diversão de todos é interrompida. Um grupo de bandidos da montanha entram no bar da Maquino, e pedem a bebida mais forte que ela tem no bar, mas já tinha acabado. Os piratas do ruivo haviam pedido todas, e quando Shanks oferece uma garrafa ainda fechada para o bandido, ele simplesmente quebra ela. O bandido diz que uma garrafa não dá para nada, e quando Shanks tenta pegar os cacos de vidro no chão, o bandido saca sua espada, ameaçando Shanks e o resto da sua tripulação. Os bandidos vão embora do bar, dizendo que eles deram a sorte que eles quebraram só a garrafa, e não a cabeça deles. Quando os bandidos saem completamente do bar, Shanks e todos os outros começam a dar muita risada, e isso deixa Luffy bem bravo. O pequeno Luffy estava furioso, dizendo que aquela cena foi ridícula, pegando o porquê de Shanks não revidar. Shanks, no entanto, diz que um homem deve escolher suas batalhas, e logo depois ele acalma Luffy. O que ninguém tinha visto, é que enquanto toda essa treta estava acontecendo, Luffy estava com fome, e achou um lindo baú no balcão. Mas aquele baú era de Shanks, e continha uma fruta mais perigosa, a mais perigosa do mundo, a Akuma no Mi, que eles haviam roubado do governo. Luffy a comeu enquanto ninguém estava vendo, e com isso ele passou a ter os poderes da borracha. Quando toda aquela confusão o Six fez, Shanks perguntou o que Luffy estava comendo, e foi aí que todo mundo percebeu. Shanks ficou bem bravo, e até mesmo segurou Luffy pelas pernas para que ele cuspisse a fruta, mas já era tarde. Enquanto Shanks segurava seus pés, sua perna esticou e Luffy caiu de cara no chão, sem saber o que tinha acontecido. Então Shanks o disse. O ruivo puxou Luffy para cima e disse que ele agora era humano de borracha, e que ele nunca mais poderia nadar. Depois desse dia, as coisas foram se acalmando aos poucos, e Luffy se acostumou a ser um garoto feito de borracha. Ele até saia mostrando seus novos poderes para a população da sua vila, esticando suas bochechas. Shanks havia novamente saído em uma aventura, e enquanto ele não voltava, Luffy estava o esperando no bar da Maquino. Até que os bandidos da montanha voltaram novamente para o bar, e Luffy foi confrontar sozinho, mandando eles pedirem desculpas. Os bandidos então levaram Luffy para a rua, e começaram a bater nele, e quando viram que o garoto não ia se desculpar, pensaram em o matar. Porém, antes que pudessem ferir Luffy, o prefeito da cidade chegou até aquela rua junto com Maquino, e pediu para soltarem o menino. O líder dos bandidos, no entanto, disse que Luffy havia os insultado, e que isso não merecia o perdão deles, dizendo que iriam acabar com ele. Mas nessa hora, Shanks e o seu bando chegaram na vila novamente, dizendo que todos estavam ali ao invés de o recepcionar no porto. Shanks logo comprou a briga de Luffy, caminhando em direção aos bandidos, até que foi ameaçado por um deles com uma pistola. Ele olha para o bandido e diz que aquilo não era um brinquedo, e que se ele estava apontando a pistola, ele estava também apostando a sua vida. Nesse momento, Luke Hawks aponta sua arma e atira imediatamente na cabeça do bandido, o desmaiando na hora. Porém, aquele tiro era apenas de pólvora seca, e ele iria ficar bem. Quando os outros bandidos avançaram contra os piratas, Ben Beckman se colocou na frente e disse que cuidaria deles. Em um piscar de olhos, todos os bandidos estavam no chão, restando apenas o seu líder, que estava com Luffy mais à frente. Antes que Shanks pudesse chegar nele para resgatar Luffy do bandido, Riguma jogou uma bomba de fumaça no chão e levou Luffy embora. Quando a fumaça baixou, Shanks não encontrou o garoto e foi rapidamente atrás dele. Enquanto isso acontecia, o bandido havia deixado Luffy para o mar. Eles estavam em um barquinho e Riguma comemorava sua fuga, até que ele jogou Luffy no mar para que ele se afogasse. Mas nesse momento, um monstro marinho apareceu ali. Esses monstros são chamados de Rei dos Mares, e são criaturas enormes capazes de afundar navios facilmente. O Rei dos Mares engoliu o bandido junto com o barco e tudo, enquanto Luffy assistia essa cena aterrorizado e com medo. Antes que aquele monstro pudesse fazer o mesmo com o menino, Shanks finalmente chega ao seu socorro e o salva. Com apenas um olhar e um aviso, vimos aquela criatura gigante indo simplesmente embora, por medo do ruivo. Há Kagami no Shanks, botando medo em geral logo no primeiro arco. Após o monstro ir embora, Luffy começa a chorar, pois ele entende o que aconteceu e como ele foi salvo. Aquele resgate não foi de graça. Quando olhamos para Shanks naquele imenso mar, ele está sem o seu braço esquerdo. Aquele pirata sacrificou um dos seus braços para salvar o seu amigo, e sorriu dizendo que aquilo era um preço pequeno para ter Luffy bem. Após algum tempo, Shanks leva Luffy para a terra firme novamente. Se passaram alguns dias desde esse incidente, e Shanks estava se preparando para partir. Afinal, eles já estavam usando aquela ilha como base há muito tempo, e precisavam ir embora por serem piratas, e também para não atrair a marinha. Luffy então começou a mudar seu pensamento, e ao invés de pedir para o ruivo o levar, ele diz que vai para o mar por conta própria. Após dizer que Luffy não queria se tornar um pirata sozinho, Shanks percebe a determinação do garoto, dizendo que ele será o rei dos piratas. Com isso, o ruivo deixa o seu chapéu de palha com ele, esperando que seu tesouro mais precioso dê toda a sorte dos sete mares para Luffy. Dizendo para ele o devolver, quando ele for um grande pirata. Shanks parte da ilha, sendo a última vez que ele viu Luffy. Após alguns anos, Luffy já estava crescido e havia conseguido aprender a controlar sua kumanumi, criando até alguns golpes com esse poder. No momento em que ele decide partir da sua ilha, ele está apenas com um barquinho e um barril cheio de comida, e com isso ele se lança no mar. Alguns metros depois de sair do porto, Luffy encontra o que parece ser o mesmo rei dos mares que quase comeu ele inteiro quando criança. A diferença é que agora ele estava mais forte, e quando o monstro tentou atacar, ele lançou um golpe que derrotou a criatura. Com isso, Luffy seguiu sua viagem em direção ao grande mar que lhe esperava. East Blue Quando Luffy se lançou no mar, ele acabou comendo sua comida inteira que havia levado, além de ter entrado no meio de uma tempestade. E como ele era um usuário de a kumanumi, ele não podia nadar, caso caísse no mar, ele acabasse afogando e perdendo sua vida ali mesmo. Pensando nessa fraqueza, Luffy entrou dentro do seu barril vazio de comida, e durante a tempestade, seu barquinho acabou afundando. Luffy ficou à deriva no mar, dentro do barril e com fome. No início da história, o barril de Luffy é resgatado do mar por um navio de turismo, mas ao mesmo tempo, esse navio é atacado por piratas. Quando o barril de Luffy desce acidentalmente rolando para um dos compartimentos do navio, um jovem chamado Kobe vai o pegar. Mas antes que pudesse subir, ele é abordado pelos piratas, e quando um deles tenta quebrar o barril, Luffy acorda e nocauteia ele com um soco. Nesse momento, Luffy conhece Kobe, e depois de ver o quão diferente era aquele garoto do barril, o pirata corre para contar para sua capitã. Enquanto ela não aparece, Luffy conversa com Kobe, que explica sua história, e logo depois ouve Luffy dizendo que seria o rei dos piratas. Um tempo depois, a capitã Alvida quebra o teto do compartimento e confronta Luffy, que morre de rir quando Kobe chama ela de bruxa velha. Logo Luffy começa a enfrentar toda a tripulação da Alvida, e consegue derrotar vários deles com seu ataque Gomu Gomu e pistola. Quando é a vez de enfrentar a Alvida, ele consegue não levar dano dela, e a derrota com um único golpe, que manda ela pelos ares. Após isso, a marinha começa a atacar o local, e Luffy junto com Kobe, descem em um barquinho de emergência para irem embora. Antes de partirem, os dois se batem com a Nami pela primeira vez, que estava fugindo em outro barquinho ao lado deles. Após deixarem o navio, o primeiro destino que Luffy decide ir, é a ilha Shellstown, em busca do caçador de piratas, Roronoa Zoro. Enquanto eles partem, a história de Zoro é mostrada para nós, e ela começa exatamente assim. Na vila Shimotsuji, havia um garoto de cabelo verde, e que vivia com um capim na boca, estilo nordestino arretado. Zoro começou a treinar a técnica de espada em um dojo dessa pequena vila, e lá ele conheceu a Kuiná, a filha do seu mestre. Ele a desafiava frequentemente, e chegou até mesmo a perder mais de duas mil vezes para a garota. O que Zoro não sabia, é que o pai dela tinha falado que Zoro iria a superar, só por ele ser um garoto, e Kuiná contou isso para Zoro. Naquela noite, os dois apertaram as mãos e fizeram uma promessa, de que um dos dois, se tornaria o melhor espadachim do mundo, algum dia. Os dois se tornariam rivais, mas também muito amigos, até que chegou o dia do torneio que aconteceria no dojo. Kuiná batalhou contra um garoto, e o derrotou no duelo de espadas, mas ele e seus amigos não aceitaram essa derrota, e foram a cobrar. Os meninos machucaram tanto a menina, que ela não resistiu aos ferimentos, por conta disso Kuiná acabou perdendo a sua vida. Zoro ficou tão triste quando soube o que havia acontecido, e chegou ao seu sensei e pediu a ele, que ele carregasse a espada de Kuiná. Ele contou ao seu mestre, que os dois haviam feito uma promessa, e em lágrimas, Zoro diz que ela já não pode mais, ele irá cumprir ela. Assim, Koshiro entrega a espada branca de Kuiná para Zoro, confiando a ele o sonho dela. A partir de agora, Zoro treina para ser o melhor, e muito tempo se passou, até que ele se juntou a Yusaku e Johnny. Os três juntos se tornaram os caçadores de recompensa, mas chegou uma hora em que eles tiveram que se separar, e Zoro seguiu sozinho. Após algum tempo navegando, Luffy e Kobe chegam no seu destino, e começam a conversar enquanto andam pela pequena vila. Quando Luffy pergunta onde estava Zoro, todo mundo ficou com medo, e tiveram a mesma reação quando Kobe menciona a marinha. O caçador de pirata só estava naquela ilha, porque ele acabou sendo preso após defender uma garotinha de um marinheiro e seu lobo. O trato seria que a garotinha não iria ser mandada para a prisão, e Zoro iria no lugar dela durante o mês, e ele aceitou. Quando Luffy descobre que Zoro estava preso em uma base da marinha, ele e Kobe vão até lá, e encontram ele amarrado em uma cruz. A menininha que Zoro havia protegido chega para lhe entregar biscoitos, mas os marinheiros chegam e pisam neles. Após salvar a menina de cair depois que jogaram ela pelo muro, Luffy vai até Zoro e pede para ele entrar na sua tripulação pirata. Ele recusa, dizendo que era um caçador de piratas, e não um pirata, enquanto Luffy e Kobe vão embora dali. No dia seguinte, o filho do Capitão Morgan chega no bar em que Luffy estava, e conta que irá executar Zoro antes do prazo combinado. Isso faz com que Luffy fique furioso e o bata, assim sendo ameaçado de enforcamento por ele também. Luffy resolve voltar para a base da marinha e contar para Zoro sobre o que ouviu, e depois Zoro diz que se Luffy pegar a sua espada, ele entra para sua tripulação. Luffy então invade a base, quebra a estátua do Capitão Morgan, causa um grande tumulto dentro da base, mas acha a espada do Zoro. Olha que legal, estava no quarto, afeminado do filho do Capitão. Ao ver que o pelotão de fuzilamento estava prestes a acabar com Zoro e Kobe, Luffy salta da janela e pula bem na frente dos tiros. Cada bala entra no seu corpo, mas logo sai, já que ele é de borracha e as balas não perfuram. Após entregar as espadas para Zoro e conseguir o libertar, os dois juntos acabam com o Capitão Morgan e conseguem escapar daquela base. Os marinheiros ficaram contentes com a libertação deles, mas quando viram que Luffy e Zoro estavam comendo em um bar, foram até lá. Como dever nobre da marinha, os piratas não poderiam ficar na ilha, e com isso Luffy e Zoro vão embora, mas não antes de ajudar Kobe. Luffy arruma uma briga com Kobe de propósito, e assim a marinha o aceita como aprendiz, enquanto Luffy e Zoro partem para a próxima ilha. Com isso, temos o primeiro membro da tripulação de Monk e de Luffy, Horonoa Zoro. No meio do barquinho, Luffy avista um urubu esquisito voando logo acima do seu barquinho, e vai o pegar para terem comida. Mas na verdade, o pássaro que acaba pegando Luffy com o bico, e o leva para longe enquanto voa. Zoro rema com o barquinho enquanto xinga Luffy de tudo quanto é nome, e no final do destino, eles chegam até Orange Town. Lá, Luffy se encontra novamente com Nami, e aqui descobrimos que ela odeia piratas, e que nunca quer se tornar um deles. Aqui ficamos sabendo que ela rouba os piratas, e mais pra frente, descobriremos o motivo disso, e há quanto tempo ela está nessa vida. Mesmo sem gostar de piratas, Nami concorda em cooperar com ele, para que os dois saíssem da vila. Mas no final, Nami acaba amarrando Luffy, e o levando para o pirata palhaço, Buggy. Mas quando Buggy ordena que atire uma bala de canhão em Luffy preso, ela não consegue fazer isso, e no final acaba traindo Buggy também. Uma luta entre Buggy e Luffy começa, enquanto Zoro enfrentava outro espadachim que pertencia à tripulação de Buggy. Quando Buggy ataca Luffy com a sua kumonomi da separação, ele consegue pegar o chapéu de palha, e faz três cortes nele com facas. Aqui descobrimos que Buggy tem um passado com Shanks, e que pertenceram ao mesmo navio. E também soubemos do ódio mortal que Buggy tem pelo ruivo, devido a ele ser a causa dele ser usuário da kumonomi. E também por ter perdido seu valioso mapa do tesouro, que ele tanto queria procurar. No final da batalha, Luffy consegue separar Buggy, e deixa ele apenas com suas mãos, pés e sua cabeça, o mandando para longe da ilha. A partir de agora, temos uma segunda membra da tripulação do chapéu de palha. Nami se torna a nossa navegadora. Os três então partem para seu próximo destino, a ilha Sirup. Essa ilha é o lar do mentiroso Usopp. Um garoto que sempre corria pelos vales dizendo que os lobos estariam vindo, mas sempre era mentira. Chegou uma hora em que seus habitantes estavam cansados de ter que correrem das suas casas toda hora por causa das mentiras de Usopp. Então, da última vez, todos eles saíram correndo atrás dele com vassouras e pás para dar na cara dele. Mas Usopp se escondeu em cima de uma árvore, e conseguiu despistar os moradores. A história de Usopp é bastante triste. Tem que ter o coração de ferro para não chorar quando descobriu o motivo por trás das suas mentiras. Quando era apenas uma criança, seu pai deixou seu filho e sua mãe na vila, Sirup, e escolheu partir para o mar. O que sabemos é que Yasopp estava sentado no penhasco da costa da vila. Quando Shanks chegou também em apenas um barquinho. Shanks o chamou para fazer parte da sua tripulação, e sem pensar duas vezes, Yasopp decidiu aceitar o convite do Ruivo. Após a partida do seu pai, Usopp ficou com sua mãe, e ela contraiu uma doença grave que viria a tirar sua vida em pouco tempo. Para tentar animar sua mãe à beira do fim, Usopp contava várias mentiras para fazer ela rir. Até mesmo dizendo que o seu pai estava voltando. Sua mãe acabou falecendo e Usopp ficou sozinho na vila, até os dias de hoje. Bom, Luffy e os outros chegaram na ilha com vontade de conseguirem um barco novo naquela ilha. E logo quando batem o olho em uma mansão no topo da ilha, eles pensam na ideia de pedir um navio para quem mora ali. O que eles não sabiam, é que o mordomo da dona da mansão estava tramando roubar todas as suas riquezas e a eliminar. Ele na verdade era um pirata, e o seu nome no mar era o Capitão Kuro. Quando Luffy e seus amigos descobrem seus planos, Luffy decide que irá ajudar a derrotar essa ameaça. Após esperarem do lado errado da ilha, e após uma grande e difícil batalha entre os Mugiwaras e seus inimigos, finalmente, a resposta. Luffy foi capaz de derrotar o Capitão Kuro e os seus subordinados, e com isso ele salva a Senhorita Kaya, que era dona da mansão. Quando a jovem Senhorita descobre que eles queriam um navio maior, ela deu um presente para Luffy, como um agradecimento pela sua ajuda. Esse navio tem um tamanho razoável, possui uma cabeça de ovelha na sua proa, e se chama Going Mary, chegando para alegrar nossas vidas. E antes de partirem, o Sop é recrutado como um novo membro do bando do Chapéu de Palio. O grande Sop entra no navio como atirador, assim como seu pai no navio de Shanks. E também, não podemos esquecer o mais novo e gigante companheiro deles, o Going Mary. Agora, partiremos para a Grand Line, mas antes, bate uma fome em todos os membros da tripulação, e eles decidem comer algo. Eles acabam encontrando Johnny e o Saku no meio do caminho, um deles estava doente, mas Nami o curou com milhões. Após os dois ficarem bem, eles apontam para a direção de um restaurante flutuante, e aqui entramos no barco do Barit. Aqui, conheceremos um novo cozinheiro chamado Sanji, e também saberemos um pouco sobre o seu passado. Descobrimos que ele estava em um navio de passageiros comum, quando foram atacados por piratas, pelos piratas do Zeph perna vermelha. O que eles não esperavam, é que eles tivessem o mesmo sonho de encontrar o mar lindário dos cozinheiros, chamado All Blue. Quando Sanji caiu no mar, ele foi resgatado pelo Capitão Zeph, e os dois foram os únicos que sobreviveram naquele incidente. No anime, Zeph tem sua perna presa em destroços do navio, e teve que amarrar uma âncora e a arrancar lá fora para salvar Sanji. No mangá, Zeph conseguiu salvar o garoto ainda com sua perna, mas teve que a comer para sobreviver, enquanto Sanji ficava com a comida. Zeph então deu a Sanji o único saco de comida que ele tinha, que ficou com os de riquezas, sem comer nada por longos dias. Quando já estavam no fim das suas vidas e morrendo de fome, um navio apareceu e resgatou os dois. Sanji e Zeph então fundaram o restaurante Barati, e depois de passar tanta fome, Sanji decidiu não deixar mais ninguém sair de barriga vazia, mesmo se fosse um inimigo. O vilão desse arco é o temido Don Krieg, e ele tinha acabado de voltar da Grand Line para abastecer seu navio com comida. Ficamos chocados ao saber os perigos da Grand Line, quando ele disse que sua frota de 5 mil homens foi afundada em apenas uma semana lá dentro. Antes que a batalha entre Luffy e Krieg começasse, uma nova força do governo é apresentada para nós. Esses são os Lordes dos Mares, mais conhecidos como Shichibukai. Pessoas com esse título seriam piratas agindo sob as ordens do governo, além de ter suas recompensas revogadas e crimes perdoados. O primeiro a aparecer para nós é o Mihawk, Olho de Falcão. Ele chega para terminar o serviço que havia começado, porém esse era o homem que Zoro estava procurando, e ele confronta. No final da batalha, vemos a diferença do nível de Zoro para os mais fortes da Grand Line, além de conhecermos os monstros que há nela. Zoro é derrotado, porém sua determinação faz com que Mihawk o deixe vivo. Assim temos a promessa do Zoro, de nunca mais perder. Mihawk vai embora, e a luta se segue. Krieg vs Luffy. Enquanto eles lutavam, Sanji e os outros observam o tamanho da sua determinação. Luffy cai, mas sempre se levanta. E no final aconteceu o que todos estavam esperando, a vitória de Luffy. Após isso, Sanji se juntou ao bando como cozinheiro dos Mugiwaras, e com uma bela despedida, eles partem do barquinho do Sanji. Pera, barquinho do Sanji? E o Goi Merry? Bom, enquanto toda a confusão rolava, a Nami traiu o Luffy, pegou o navio e foi embora. Descobrimos depois seu destino, a sua ilha natal. Agora partiremos para o arco de Arlong Park, um dos mais bonitos e com uma das melhores cenas de todo o Ishi Blue. Aqui somos apresentados ao vilão, Arlong, um homem-peixe que chegou na ilha alguns anos atrás e instaurou o caos. Ele fez com que todos os moradores pagassem tributos para ele todo mês, e caso não pagassem, iriam morrer. Foi assim que Nami sofreu a pior coisa da sua vida, a perda da sua mãe adotiva, Belmer. Por não ter dinheiro suficiente para pagar essa taxa, Belmer pagou a taxa das suas duas filhas e recebeu um tiro a queima-roupa. Após isso, Nami acabou indo trabalhar para Arlong à força, mas eles fizeram um trato. Caso Nami conseguisse juntar 100 mil berries e entregasse para ele, Arlong iria embora da vila e deixaria todos em paz novamente. Desde então, Nami passou sua vida inteira juntando dinheiro, escondendo de todo mundo esse acordo com Arlong. Mas tem um porém, quando Nami estava quase terminando de juntar o dinheiro, Arlong denunciou ela para a marinha, e todo o seu dinheiro foi confiscado pelo governo mundial. Quando Nami começou a chorar na frente de Luffy, ele pediu ajuda, Luffy coloca seu chapéu de palha na cabeça da menina, e em seguida, juntando Zoro, Sanji e Usopp, partem para a batalha contra os homens-peixe. Em um momento da batalha de Luffy, ele acaba sendo puxado para baixo da água com uma pedra bem pesadona prendendo ele. Mas então ele é salvo por alguns moradores da vila. Após voltar para a batalha, Luffy acaba indo parar no topo do Arlong Park. Aquele era o quarto onde Nami trabalhava sendo forçada. Ao ver isso, Luffy destruiu completamente o quarto, além de ser capaz de derrotar o Arlong, destruindo todo o Arlong Park no processo. No final da luta, Luffy sai dos escombros da casa e grita Nami, você é minha companheira! Com isso, dessa vez, Nami realmente se junta à tripulação dos Mugiwaras, se tornando nossa querida navegadora. Agora, chegamos no nosso último arco dessa saga do Istilu. Depois de tanto navegar, iremos para Locktown, a cidade do Rei dos Piratas. Nessa cidade, dois dos primeiros inimigos de Luffy se juntam para completar sua vingança contra ele. Buggy e Alvida chegam na cidade e começam a procurar Luffy, que está correndo pela cidade buscando cada falso onde o Rei foi executado. Luffy, no entanto, acaba se perdendo e vai para um bar. E durante sua conversa com o pequeno velho dono do bar, então acontece a primeira aparição entre Roger e Luffy que temos na série. O velho olha para Luffy, quando, de repente, ele enxerga o próprio Rei naquele humilde garoto de Havaiana. E nisso, Buggy e seu grupo continuam a procurar Luffy pela cidade. Quando eles o encontram, Luffy é colocado em cima desse cada falso para que Buggy completasse sua revanche contra ele. Nesse momento, Luffy aceita sua derrota e começa a sorrir. Mas antes que isso pudesse ser verdade, um raio atingiu a plataforma e Luffy foi salvo por ele, se libertando de Buggy. No momento de toda essa confusão, o comandante da marinha daquela ilha reconhece Luffy como um pirata procurado e vai atrás dele. Os outros piratas do bando de Luffy conseguem escapar e chegar até o navio. Porém, Luffy acaba sendo pego durante a perseguição. O nome daquele comandante da marinha era Smoker, e o que sabemos dele é que ele estava presente na execução do Rei dos Piratas. Ele segura Luffy e o captura, dizendo que se ele não passasse por ele, ele nunca entraria na Grand Line. Mas antes que Smoker concluísse sua captura, Luffy é salvo por um homem misterioso que vestiu uma capa verde. Possuindo uma tatuagem do lado esquerdo do seu rosto, aquele homem era o líder do exército revolucionário Monkey D. Dragon. Sim, Monkey D. Ele é o pai do Luffy. Mas isso é algo que o próprio Luffy e nós descobrimos lá pelo arco do Water Set. Quando os Mugiwaras conseguem deixar Log Town, eles partem na direção da montanha reversa. Essa é a porta da entrada para a Grand Line. Mas lembram do Smoker, então ele não para por aqui não, pois também entra na Grand Line para caçar Luffy. Antes de descerem pela montanha reversa, o Chapéu de Palha faz uma espécie de juramento. Todos colocando seus pés em um barril e dizendo seus maiores sonhos. Luffy se tornaria o Rei dos Piratas. Zoro seria o melhor espadachim. O Sop seria um bravo guerreiro do mar. Sanji encontraria o Wall Blue. E Nami desenharia um mapa de todo o mundo. Aqui temos o fim definitivo do arco do East Blue. E partiremos agora diretamente para o arco de Alabasta. A cidade do deserto. Alabasta. Começaremos esse novo arco ainda na montanha reversa. Pois os Mugiwaras precisaram atravessar por completo. O problema é que eles devem possuir uma boa navegação. Já que as águas dessa montanha correm na direção contrária. Obviamente, né? Por isso que se chama montanha reversa na montanha normal. Enfim, após passar por muitos obstáculos no caminho. Os Mugiwaras conseguem atravessar a montanha e chegar no caminho certo. Porém, antes que pudessem entrar de fato na Grand Line. Eles avistam uma espécie de barreira bloqueando a passagem deles. Ao chegarem mais perto. Eles ficam aterrorizados ao saber que aquela não era uma parede. Mas sim uma baleia gigante. Eles acabam não conseguindo desviar totalmente dessa baleia. E então acabam sendo engolidos com navio e tudo por ela. Lá dentro, não é como eles imaginavam. Ninguém perdeu a vida. E lá dentro parecia uma pequena ilha inteira. Além de encontrarem um velho senhor chamado Crocs. Quando todos ficaram impressionados com o que estava dentro da baleia. Crocs explica toda a história dela. Ele diz que a baleia se chama Labun. E que há 50 anos. Ela está esperando a volta de uma certa tripulação pirata que partiu. Eles haviam prometido para ela que voltariam. Mas como não voltaram. Ela ficou triste e começou a bater sua cabeça na parede da montanha. Crocs havia instalado tudo aquilo dentro da baleia. Para conseguir cuidar dela por dentro. E a acalmar sempre que precisasse. Além da história da baleia. Os Mugiwaras ficaram cientes sobre a existência do famoso Log Pulse. Essa seria uma bússola especial que seria necessária para navegar pela Grand Line. Sem ela seria impossível atravessar aqueles mares. E eles também descobrem o nome da última ilha da Grand Line. A ilha onde One Piece está se chama Log Tail. Ao saber de tudo que aquela baleia havia passado. Luffy decide pintar sua bandeira bem na cabeça da baleia. Ele prometeu que iria voltar para vê-la. Assim que terminasse sua jornada. Labun agora se torna mais um dos companheiros de Luffy. Nessa grande aventura. Saindo daqui. Vamos para o arco de Whisky Peak. Whisky Peak. Esse é o primeiro arco que passará dentro da Grand Line. E é uma cidade que acolhe muito bem os piratas. E os tratam como reis. Além disso, essa cidade é um ponto de encontro para os membros da Baroque Works. Uma organização liderada por outro Chichibukai. Mais para frente entenderemos e conheceremos mais essa organização e os seus membros. Enquanto estão em Whisky Peak. Eles conhecem uma das supostas membras da Baroque Works. Mas na verdade, seu título é outro. Essa pessoa é nada mais, nada menos que a princesa do reino de Alabasta. Vivi Nefertari. Filha do Rei Cobra. Aqui conhecemos mais um dos Chichibukai. Dessa vez era o Crocodile. Esse Chichibukai estava ameaçando o rei. Pai da Vivi. Estava querendo tomar o reino de Alabasta para ele mesmo. Vendo que a princesa precisava de ajuda. Luffy decidirá com ela até seu país. E como diz na dublagem nova. Ele vai chutar a bunda do Crocodile. Agora temos mais uma companheira temporária para os Mugiwaras. E eles então partem para Alabasta. Partindo de Whisky Peak. Eles acabam indo para a ilha Little Garden. A ilha do verão. E chegando lá. Eles conhecem dois gigantes. Broggy e Dory. Que estão lutando há mais de 100 anos. O engraçado é que eles brigam há mais de um milênio. E por motivos que nem mesmo eles sabem mais. Com esses dois gigantes de Elbaf. O Sop cria ainda mais inspiração. Para se tornar aquilo que ele sempre sonhou. Um bravo guerreiro do mar. E ainda nessa ilha. Um perigo surge. Quatro membros da Baroque Works. Estão atrás de Vivi. E o Chapéu de Palha derrotam. Após uma batalha insanamente e insana. Com isso Sanji consegue o contato com o tal de Mr. Zero. Após derrotar seu oponente. E também consegue a posse de um Log Pose Eterno. O que eles não fazem ideia é que o Mr. Zero era o líder da organização. Sim. O próprio Crocodile. Falando do Log Pose Eterno. Ele basicamente aponta eternamente para uma ilha. Após saírem da Little Garden. Os Mugiwaras se dirigem diretamente para o reino de Alabasta. Mas acontece um imprevisto no caminho. Nami acaba ficando bastante doente. Com uma febre altíssima. E com isso eles tiveram que parar em uma ilha nevada antes. Essa ilha é Drone. Chegamos agora no arco da ilha Drone. Aqui conheceremos uma pequena rena de nariz azul. Que tinha o sonho de se tornar um médico bastante conhecido. Além de conseguir curar todas as doenças desse mundo. Seu nome é Tony Tony Chopper. E ele é um médico com uma história bastante triste. Quem não chorou com essa história. Tem um coração de pedra. Vamos concordar. Por ter nascido diferente das outras renas. Simplesmente por ter um nariz azul. Ele foi discriminado e exilado do seu grupo de renas. Certo dia. Ele encontrou e comeu a Kuma no Mi do humano. Que curiosamente se chama Hito Hito no Mi. Isso é basicamente curioso. Porque Hito Hito no Mi. É o nome de uma outra fruta que conheceremos lá no capítulo 1043. Um dia. Enquanto estava sendo caçado por sua aparência abominável. Chopper foi salvo e nomeado por um doutor daquele lugar. Ele cuidou da rena. E o batizou de Chopper. Mas chegou o dia que Chopper simplesmente foi jogado para fora da casa dele. Isso porque o doutor estava com uma doença terminal. Ao tentar salvar o doutor com o cogumelo. Chopper acabou o envenenando por acidente. E isso partiu o coraçãozinho dele. No final. O doutor acabou mesmo perdendo a sua vida. Mas Chopper continuou e manteve sua pesquisa viva. Ele estudou por muito tempo. E se tornou um bom médico. Chegando na ilha Drun. Os Mugiwaras carregaram o Nami. Até uma doutora. Mas como todo arco. Nesse também teremos um vilão maligno. E nesse caso o rei do reino Drun. Waple. Com muito esforço e muita dedicação em protegendo a bandeira de Chopper. Luffy derrota Waple e liberta Drun do seu domínio. Mas após os Nami se curarem e partirem para ela basta. Os habitantes de Drun lembram sobre um recado que eles haviam recebido. Esse recado era de Pórticas de Ace. Um pirata que iremos conhecer no arco seguinte. Mas os habitantes do reino esqueceram de passar esse recado para Luffy. Tony Tony Chopper é nosso novo na cama de tripulação. Entrando no bando como médico. Agora sim chegaremos no arco de Alabasta. O objetivo de Luffy ao chegar no reino do deserto. É destruir completamente a Baroque Works. E acabar com o Crocodile de Brinde. Mas esse não era o único trabalho que Luffy irá ter aqui. Lembra que eu te falei sobre Smoker perseguir Luffy pela Grand Line? Então. Smoker saiu da Log Town. E chegou em Alabasta para capturar Luffy de uma vez por todas. O que ele não sabe é que Luffy não estará sozinho nessa ilha. Enquanto isso acontecia na costa da ilha. Luffy e seus companheiros estão andando pelo meio do deserto. Passando por cidades vazias. Vivi começa a explicar para eles. Que tudo de ruim que vem acontecendo com o país. É por culpa das ações de Crocodile. Isso deixa Luffy ainda mais pistola. E com isso ele afirma novamente o desejo de acabar com o Crocodile de uma vez por todas. Enquanto os Mugiwaras e Vivi caminham pelo deserto. Enfrentando animais, ladrões e um calor escaldante. Crocodile reúne seus membros. Toda Baroque Works se reúne em Alabasta para conversarem sobre seus planos de conquistar o país. E tomar tudo para eles. Mas agora os planos vão mais além do que apenas a conquista do país. Agora os planos incluem a total aniquilação do bando dos Mugiwaras. Luffy e seus amigos chegam na cidade de Alabasta. Juntamente com o Smoker. E todos eles acabam sendo capturados e presos por Crocodile. O Chichibukai deixa muita água entrar na sala enquanto ele também solta vários crocodilos enormes e feios para devorarem eles. Mas o único que não havia sido capturado e que foi ao resgate deles era o Mr. Prince. Mais conhecido como Safado do Sanji. Eles conseguem se libertar daquela prisão. E Luffy vai em encontro de Crocodile para um combate. Porém acaba facilmente derrotado. Luffy é deixado para morrer naquela imensidão de areia. Mas ele é salvo misteriosamente pela mulher mais próxima de Crocodile, Nick Robin. E enquanto isso, os outros Mugiwaras irão enfrentar um a um os outros subordinados de Crocodile. Enfrentando a equipe de elite da Baroque Works. Consequentemente, eles acabam derrotando seus adversários mesmo com muita dificuldade. E agora só faltava o próprio Crocodile. Chegando na capital de Alabasta, uma bomba é ativada para explodir e detonar aquele país inteiro. Mas ao mesmo tempo que Crocodile está na capital, Luffy também chega lá. Mas dessa vez com a sua primeira transformação. Esse seria o Mizuluf. Luffy, ou Luffy de água. Que não dá muito certo quando ele começa a fazer pela barriga. Bom, Luffy descobriu que a fraqueza de Crocodile era água. Então ele só precisaria molhar seus ataques para atingir o Chichibukai. Luffy enfrenta ele mais uma vez. E acaba tendo toda a água do seu corpo extraída por ele. Mas ele consegue ser salvo novamente. Na última batalha entre eles, Luffy sai como vencedor. Utilizando seu próprio sangue como água. No final da batalha, conhecemos mais dois elementos que viriam a ser uma das coisas mais importantes do mundo de One Piece. Essas coisas são. Os Poneglyphs e as Armas Ancestrais. Os Poneglyphs são pedras que nunca podem ser destruídas. E que contém escrita sobre várias coisas relacionadas ao século vazio. O século vazio ou século perdido são 100 anos que foram apagados da história. Coisas que ninguém nunca poderia descobrir. E que são consideradas uma ameaça para o governo mundial. Uma dessas coisas escritas nos Poneglyphs são sobre as Armas Ancestrais. A Pedra de Alabasta fala em específico sobre a Arma Ancestral Pluton. Que era o objetivo do Chichibukai naquele reino. Enquanto toda a treta acontecia. Um subordinado do Rei Cobra de Alabasta chamado Pio. Dá um jeito naquela bomba. Ele usa seus poderes de Akumanumi. Para voar com ela até o topo do céu. Impedindo que ela explodisse na capital. Ele fez isso querendo se sacrificar pelo bem de Alabasta. Porém mesmo com a bomba explodindo perto dele. Ele sobreviveu. E quando toda a treta acabou. Os Mugiwaras foram levados ao Castelo do Rei. Para um enorme banquete. Que delícia. No final de tudo. Os Mugiwaras deixaram o país de Alabasta. E Vivi foi se despedir deles. Perguntando se ainda seriam companheiros. A resposta dos nossos heróis. São braços levantados mostrando o X em seus corpos. Eles sempre serão companheiros. Antes de seguirmos para a próxima ilha. Teremos algumas surpresas interessantes no caminho. Após o governo ter conhecimento sobre as ações de Luffy em Alabasta. Eles aumentaram sua recompensa de 30 milhões para 100 milhões. Além dele. Doro também recebeu sua primeira recompensa como pirata. Que seria de 60 milhões de berries. E o mais inesperado de tudo. É que uma das aliadas de Crocodile em Alabasta. Apareceu no Going Mary de repente. Ela diz que Luffy o salvou. E que agora ela não tinha mais para onde ir. Então pediu para ele que aceitasse como sua companheira. Luffy aceita de cara. Deixando todo o resto da tripulação em dúvida. Devido a ela ter trabalhado com o inimigo. O nome dessa mulher é Nico Robin. A única sobrevivente do Reno Johara. E também a única pessoa que pode ler os Poneglyphs. Agora temos uma nova Nakama embarcando no navio. Nico Robin se torna a nossa querida arqueóloga. Agora sim podemos sair definitivamente do arco de Alabasta. E seguir para o nosso próximo destino. Skypie. Luffy e sua tripulação tomam conhecimento de uma ilha chamada Jaya. E que estaria próxima do local onde o navio navegava. Após decidirem ir até a ilha de Jaya. Eles acabam tendo uma surpresa não muito boa. O navio cai bem em cima do Going Mary. Aparentemente vindo do céu e já em ruínas. Sem tripulantes e nem nada. Todos pensam que iam morrer. Porém eles conseguem sobreviver a isso. E começam a se questionar de onde ele havia vindo. Misteriosamente o Log Pouso de Nami. Começa a apontar para o céu. O que deixa todos eles em dúvida sobre o porquê daquilo. Luffy, Sanji e Zoro. Se vestem com vários barris. E mergulham até o navio afundado. Para procurarem alguma pista sobre o que tinha acontecido. Infelizmente o macaco feio. Aparece e estraga parte do plano deles. E quando todos retornam ao navio. Algo acontece novamente. Uma enorme tartaruga. E atrás dela. Enormes sombras do que parecem ser pessoas com asas e lanças prontas para atacarem. Os Mugiwaras. Remam o Going Mary com toda a força que eles têm. E conseguem escapar daquele lugar. E de todas as outras coisas sombrias. E finalmente. Eles chegam no arco de Jaya. Aqui algumas figuras importantes nos foram apresentadas. Dentre elas o homem que viria a ser odiado por muitos. Após suas ações futuras. Calma calma que você vai entender o que eu estou falando. Basta ficar até o final. Se inscrever no canal. Deixar o like nesse vídeo. No começo desse arco. Conhecemos Bellamy. E também vemos que aquela terra. Era sem lei. Todos podiam fazer. O que desce na telha. Ao encontrar Luffy. Bellamy começa a bater muito nele. E o chapéu de palha apenas ordena a Zoro que não reagisse. Após isso. Eles encontram Marshall de Tite. Na cidade. E aqui temos a icônica frase desse pirata. O sonho das pessoas não tem fim. E na dublagem. Logo após essa frase. Ele lança mais uma. Vou beber até o putico fazer bico. Bebo um safado. Depois de todos esses eventos dos Mugiwaras. Chegam até um homem chamado Cricket. Monte Blanc Cricket. Que nos conta uma história. Ele sabe o caminho para chegar até a ilha do céu. Além de que é descendente de um homem que conhece bem aquela ilha. Monte Blanc Nolan. Conhecido no mundo inteiro como o mentiroso. A história desse homem é que centenas de anos atrás. Ele encontrou uma cidade de ouro. E ficou muito tempo nela. Mas quando voltou para sua terra. E contou sobre ela para o seu rei. O rei ambicioso decidiu ir com Nolan na sua próxima viagem. Porém quando chegaram lá. A ilha não estava mais naquele lugar. E por conta disso Nolan foi condenado a morte. Ele morreu sem negar ao confirmar qualquer fato sobre a ilha. Da sua história. E ele acabou ganhando o título de mentiroso pelo mundo. Querendo provar que a ilha existia. E que ela estava no céu. Luffy decide ir para lá. E pede ajuda de Cricket. Que sabe como chegar lá. Aqui somos apresentados a Knock Up Stream. Uma corrente marítima que acontece raramente. E em cada vez. Em locais diferentes. Era por ela que os Mugiwaras iriam subir ao céu. Mas antes. Luffy decide pegar Bellamy. E pegar o ouro de Cricket. Que havia sido roubado. E após a batalha. Teach encontrou um cartaz procurado de Luffy. O novo. Que nem ele mesmo tinha conhecimento ainda. Quando viu que aquele pirata tinha uma recompensa de 100 milhões. Descobrimos que Luffy possui um bom haki. Quando Barba Negra diz que apenas 3 milhões era pouco demais para aquele garoto. Com aquele haki. E também conhecemos sua tripulação. E que eles estavam atrás de um pirata para entregar ao governo. Voltando para o mar. Quando os Mugiwaras estão perto de pegar a carona para a ilha do céu. Barba Negra aparece em uma jangada. Ele diz que era a cabeça de Luffy. Mas antes que pudessem alcançar. A No Cup Stream. Levou o Going Merry para o alto. Não muito tempo depois. Eles chegaram ao Mar Branco. Um mar feito completamente de nuvens. E com uma misteriosa água por baixo delas. Enquanto isso está acontecendo em Jaya. Lá em Mary Joyce. O governo mundial se reúne com alguma Chichibukai. Eles queriam encontrar um substituto para Crocodile. Já que agora ele estava preso devido as suas ações no reino de Alabasta. Nessa cena vemos a icônica cena do Doflamingo. Chegando na Terra Sagrada. Saca só esse papinho. No meio da reunião deles. Um outro pirata aparece de penetra pela janela. Esse seria Lafitte. Um membro da tripulação do Titch. Lá ele sugere que seu capitão se torne um novo membro do Chichibukai. Subindo para as ilhas do céu. Finalmente entramos num arco de Skypiea. Chegando no Mar Branco. O Sop decide mergulhar. E deixar todo mundo preocupado. Após mergulhar demais. E chegar ao fundo. Luffy estende a mão. E Robin o ajuda a puxar o Sop de volta para o navio. Logo eles são atacados por um índio mascarado. Mas são salvos pelo cavaleiro do céu Gunfall. Acompanhado de um cavalo esquisito. Os Mugiwaras logo chegam a costa. E conhecem uma garota chamada Kones e seu pai. Os dois apresentam muitas coisas para os visitantes. Inclusive seu meio de locomoção. Suas comidas e alguns objetos que só existiam ali. E aqui também conhecemos uma suposta terra sagrada. Que se chamava Jardim Superior. E que era o Lar de Deus. Chegou o momento em que a gente se pergunta. Como que um pedaço tão grande de terra. Foi parar entre as nuvens. A resposta teremos um pouco mais a frente. Aqui conhecemos o God Enel. O alto intitulado Deus de Skypiea. Que carrega a comandamia do trovão. Uma curiosidade interessante sobre o Enel. É que seu visual foi inspirado no rapper americano Eminem. O God Enel possui habilidade de manipulação de relâmpagos. Além de possuir uma mantra que o permite saber tudo o que acontece no céu. Após perceber que Nami estava demorando para voltar. Depois de ter saído para dar uma explorada na ilha. Luffy decide agir. Mesmo com os avisos de Kone. Luffy decide que irá entrar no Jardim Superior. Proibido irá acabar com a raça de Enel. Entrando no Jardim. Ele não consegue ver e sentir a presença dos Mugiwaras. E também dos Shandias que invadiram o Jardim. Com isso ele tem a previsão que de todos que entraram. Apenas 5 chegariam até ele. Então as provações de Deus são enviadas para lutar. Com muito esforço e dificuldade. Todas as provações são derrubadas. E conforme os Mugiwaras vão adentrando na floresta. Mais a gente descobre sobre aquela tal cidade de ouro. Do conto de Nolan. No final das contas. Todas as peças se encaixaram. E um flashback da história de Nolan. Foi passada para nós assistirmos. Quando Nolan partiu da ilha. Algum tempo depois. A Knock Up Stream aconteceu bem abaixo da ilha de Jaya. Aquele pedaço enorme de terra que estava no céu. Era um pedaço da ilha que havia sido lançada para o alto. Com a força da corrente. Mas a medida em que as pessoas chegam até Enel. Ele vai derrotando uma a uma. Enquanto decide levar Nami com ele para o seu paraíso. Quando Luffy alcança Enel em sua arca. Uma batalha entre eles começa. E adivinha. Enel tem completa desvantagem contra o borrachudo. Isso porque borracho não conduz a eletricidade. Após perceber isso. Enel faz uma cara bem engraçada de surpresa. Uma dura batalha se inicia para ambos os lados. Principalmente para Luffy. Após Enel prender o seu braço. Com uma bola enorme de ouro. Mas superando todos os seus limites. E mostrando sua determinação para todos. Luffy derrota Enel com um golpe. Golpe esse que leva Enel. A se bater contra o sino de ouro. O tocando para todo mundo ouvir. O som desse sino tão alto e maravilhoso. Que acabou chegando até mesmo na ilha de Jaya. Onde Cricket estava esperando para ouvi-lo. A silhueta de Luffy aparece dentro das nuvens. Mostrando para todos na ilha de Jaya. Que ele estava bem. Com o sino de ouro ecoando por toda a Skypiea. E alcançando até os moradores do Mar Azul. Luffy confirma a história de Noland. Ele nunca tinha sido mentiroso. Foi a cidade de ouro. Shandora. Realmente existia. E estava acima das nuvens. Enquanto todos comemoravam a derrota de Enel. Nick Robin conseguiu encontrar o Pony Glyph. Que aquele povo tanto protegia. E também surpreendeu a todos. Quando mostrou que podia ler. O que estava escrito naquela pedra. Coisa que ninguém conseguia. Robin leu sobre a localização de mais uma arma ancestral. Dessa vez a arma Poseidon. E quando estava para partir. Outra surpresa. Ela encontrou mais um escrito. Que havia sido feito na mesma linhagem. Dos Pony Glyphs. Porém era outra parte do sino. Para o espanto de Robin. A primeira coisa que ela leu. Foi o nome Gold Roger. Ao parar para ler mais detalhadamente. O que estava escrito era. Eu estive aqui. Essa sentença o guiará. Até os confins do mundo. Pirata. Gold Roger. Aqui Robin descobre. Que ela precisaria ler. Todos os Pony Glyphs espalhados pelo mundo. E que a resposta de tudo. Estava na última ilha. Eles precisariam chegar. Até a Locktail. Para descobrir a verdade. Sobre o mundo. E sobre o século perdido. Após isso. Os Mugiwaras pegam um pouco de ouro. E levam de volta com eles. Para o mar azul. Porém a volta deles. Acaba sendo um pouco turbulenta. Já que um polvo gigante. Fez o navio voar para baixo. Bem devagar. Mas na metade do caminho. O polvo Murcha. E o Gwangmary. Caem em uma altura muito alta. Diretamente na água. Este é o fim do arco de Skypiea. E a partir daqui. Começaremos o arco de Water 7. E Ennus Lobby. Começando a saga no arco. De Dave Beck Fight. Os Mugiwaras acabam chegando em uma ilha. Que é muito fora da realidade. Mas afinal. O que não é fora da realidade. Dentro do universo de One Piece. Não é verdade. Tudo nessa ilha. Tem um comprimento muito maior do que o normal. Árvores animais. Temos até um parente do Chopper. Segundo o Luffy. Lá naquela ilha. Eles conhecem um outro pirata aleatório. Que anda por aí desafiando piratas. Para uma competição de Dave Beck Fight. Essa competição consiste em duas tripulações. E disputarem três jogos diferentes. E quem tivesse duas vitórias poderia escolher um prêmio. Desde membros da tripulação do Perdedor. Até sua própria Jolly Roger. No meio desses jogos. Luffy acaba perdendo o Chopper. Mas na última partida ele consegue o recuperar. Porém como todos nós sabemos. Luffy tem a cabeça de vento. E aceitou participar de mais uma rodada da competição. Nessa segunda rodada. Luffy acaba perdendo o Chopper novamente. Mas dessa vez. Robin também é levada. Mas a última das jogadas. Ia ser valendo toda a tripulação. O que Fox aumentou devido a sua ganância. Essa última jogada. Seria uma competição parecida com Box. Temos até o Luffy. Com o cabelo bem engraçado. Mesmo com todas as trapaças de Fox. Luffy consegue o superar dentro do seu próprio jogo. E como um rapaz humilde. Luffy escolhe apenas recuperar os seus nakamas. Deixando Fox com seus bens. Mas quem disse que o problema acabou. O homem chamado Alkid. Chegou até aquela ilha. E estava procurando pela Nick Robin. De início. Ele parecia apenas mais um tarado. Como Sanji. E mais um lerdo como Luffy. Até que ele começou a usar o seu poder. Alkid congelou Robin. E por muito pouco. Ele não quebra seu corpo empedrado. Luffy fica para lutar contra Alkid. Enquanto os outros levam Robin. Correndo para o navio. Para conseguirem descongelá-la. Durante a batalha. Luffy acaba sendo congelado também. Porém Alkid vai embora sem o matar. Como um agradecimento pelo seu ato anterior. Sendo mais específico. Pelo incidente em Alabasta. Onde ele derrotou o Chichibukai Crocodile. Após conseguirem descongelar os dois com sucesso. Os Mugiwaters partem para a próxima ilha. Chegando assim na ilha de Water 7. Mas antes de chegar de fato na ilha. Eles avistam um sapo gigante. E quando se dão conta. Está vindo um trem em cima da água para eles. Eles conseguem tirar o navio da reta do trem bem a tempo. E após pararem em uma pequena estação. Eles são apresentados ao trem do oceano. Após deixarem a estação. Eles seguem direto para o Water 7. Já que o Goymer está muito danificado e preciado de conserto. Chegando lá. O bando se dividiu. Zoro como é mais preguiçoso. Ficou no navio para dormir. Dizendo que iria cuidar dele. Sanji, Robin e Chopper. Formam um grupo e vão caminhar pela cidade. Para explorar e conhecer mais o local. Mas enquanto Robin estava com o Chopper. Uma pessoa fantasiada e com máscara chega em seu lado. E diz o nome CP9. Com isso Robin fica assustada. E logo depois acaba seguindo aquela figura. Crianças, não façam isso. Enquanto isso. Nami, Luffy e o Sopper. Alugam cavalos marinhos que iriam os levar. Em voltas pela cidade. Já que ela só possui transporte de barco. Os três conseguem trocar aquele ouro de Skypiea. Por dinheiro físico. Pegando exatos 300 milhões de berries. Isso é muita coisa tá. Mas acaba acontecendo algo terrível. Ladrões roubam metade daquele dinheiro todo. O que os deixou muito putos. Os bandidos que levaram a grana. Eram os bandidos da família Frank. Que moram na Frank House. E são comandados por Frank. Olha que novidade. Quando o Sopper tenta recuperar o dinheiro deles. Ele acaba sendo espancado pelos bandidos. E jogado na frente da Frank House. E quando Luffy e os outros viram a situação que deixaram o Sopper. Eles rapidamente compraram aquela briga. E meteram o louco. Após todos esses acontecidos. Uma notícia ruim ainda chega para estragar. Ainda mais o clima dos Mugiwaras. Com uma verificação completa do navio. Feita pelos membros da Galeila. É descoberto que o Goi Mary não pode mais ser reparado. O dano causado naquele navio. Era surrealmente pesado. E os construtores navais. Ainda perguntaram como ele ainda estava no mar. Ao contar para o seu bando sobre o seu plano. E arrumar um outro navio. O Sopper não concorda com isso. A última coisa no mundo que ele queria fazer. Era se livrar do navio tão especial. Que sua amiga os tinha dado. Então questionando as decisões do capitão. O Sopper e Luffy travam uma batalha pela posse do Mary. O resultado dessa luta não podia ser outra. Luffy vence. E o Sopper no chão começa a chorar por tudo que estava acontecendo. Mesmo tendo ganhado. Luffy não se sente muito bem. Com o que teve que fazer. E começa a chorar enquanto Zoro consola. Além de tudo isso. Eles também precisariam se preocupar com um evento chamado. Aqualaguna. Que é quando a maré sobe. Isso inunda a cidade. E os moradores são obrigados a recuar mais para o centro. Até que ela volte ao normal. Enquanto tudo isso acontece. O prefeito da cidade sofreu uma tentativa de assassinato. E a acusada seria Nick Robin e o seu bando. Descobrimos mais tarde que quem estava controlando. Todas essas desgraças por baixo dos panos. Era a CP9. Uma organização do governo mundial. Tão secreta que não deveria nem existir. O objetivo desse grupo seria capturar Robin. Além de conseguirem o papel da planta da arma ancestral Pluton. Que seria um navio de guerra. O projeto eles não conseguiram. Mas levaram Frank e Robin para a ilha do governo mundial. Eneslob. Para serem executados. Agora começaremos o arco de Eneslob. Para quem não se lembra. Eneslob é uma ilha judiciária do governo mundial. E dava para chegar lá através do trem do oceano. Nessa história descobrimos mais um pouco sobre o passado de Frank. E soubemos que ele era um aluno do maior construtor naval do mundo. Esse homem. O homem peixe na real. Foi responsável por construir o navio do rei dos piratas. O único navio que foi capaz de dar volta ao mundo inteiro. Sem qualquer tipo de problema. Seu nome é Tom San. Após ver a grandiosidade do navio Oro Jackson. Frank passou a querer construir um navio tão grande. E forte como aquele do seu mestre. Mas suas invenções acabaram causando mais problemas do que ajudava. E após isso. Frank decidiu que iria parar de construir navios. Porém seu sonho de ter um navio grandioso. Feito pelas suas próprias mãos. Não se apagou. Sanji e o Sop embarcaram. Infiltrados no trem. Enquanto ele está no caminho de Eneslobe. Os dois começam a lutar contra os agentes. Opa. Esqueci que não era o Sop. Na real era o Sogeking. O rei dos atiradores que não foge de uma luta. Nessa confusão eles conseguem libertar Frank. Porém Robin está sendo escoltado diretamente. Pelos mais fortes da CP9. E isso torna as coisas um pouco mais complicadas. Naquele momento. Outro trem do oceano estava seguindo logo atrás do primeiro. E esse seria o que estava levando a aliança recém formada. Os Mugiwaras. Os membros da Galeila. E também os bandidos da Frank. Que Haldys se uniram para resgatar seus amigos. O que eles não esperavam. É que haveriam alguns soldados esperando pela chegada deles na ilha. Coisa pouca. E Eneslobe só tinha na faixa de uns 10 mil soldados. Nada que alguns carpinteiros e bandidos não dê conta. Ao chegar na ilha. As batalhas já começam a acontecer. E vemos que o primeiro adversário de Luffy. É Blue End. E que suas habilidades são altas. Mas aqui começaremos a conhecer as mais novas transformações. De Monkey e de Luffy. Começando pelo Gear Second. Uma habilidade que consiste em Luffy acelerar a circulação do seu sangue. Aumentando a sua velocidade. Com alguns ataques em forma de Gear. Luffy consegue derrotar. E após ver que os Mugiwaras estavam fazendo na ilha. Spandan faz seu movimento. Ele vira para os piratas e diz que caso continue avançando. Ele irá convocar um Buster Call. Que seria um ataque de destruição em massa. Para quem não sabe. Buster Call é um ataque onde diversos navios da marinha. São convocados para destruir uma ilha com algo grande. Foi assim que a ilha de Robin teve seu trágico fim. Após se tornarem uma ameaça ao governo mundial por saberem demais. Bom. Voltando para o resumo. Spandan diz que Nico Robin deveria encontrar o seu final ali. E que isso havia sido ordens superiores. Isso porque ela foi a única sobrevivente de Ohara. Sendo assim possuindo conhecimentos que são uma ameaça ao governo. Mesmo com todas as ameaças de Spandan. E a possível chamada de um ataque que destruiria tudo ao seu redor. Luffy age. Ele sabe muito bem quem são os inimigos da Robin. E então ele fala a seguinte frase para Sogeking. Senta o dedo na bandeira. Com isso a bandeira da união do governo mundial. E do mundo se torna apenas fogo. Luffy acaba de fazer o que ninguém mais seria coragem. Monkey de Luffy e os Mugiwaros declaram guerra ao governo mundial. Agora chegamos na parte onde a história de Nico Robin é explicada. Ela é uma descendente do povo de Ohara. Que queriam descobrir a verdade sobre o século perdido. E passaram anos estudando. Chegou o momento em que os cinco anciões mandaram agentes do governo até a ilha. Para ver o que havia sido descoberto. Após ver que o Dr. Clover. O maior arqueólogo desse país havia descoberto coisas demais. Ele acabou sendo morto pelo governo. Além de que um Buster Call foi convocado para destruir completamente a ilha de Ohara. No meio disso quando Robin era apenas uma criança. Ela foi ajudada pelo gigante de Aguardo de Sol. Que disse que ninguém nasce para ficar sozinho. Após isso a Okid aparece na ilha. Mas deixou a garota escapar por um pedido de Saul. Ficando para trás enquanto ela ia embora em um barco. Por ter sido a única sobrevivente. E por conseguir ler o que estava escrito nas pedras dos poneglyphs. Ela se tornou procurada em todo o mundo. Sendo apenas uma criança. Ela já possuiu uma alta recompensa pela sua cabeça. E com isso teve que viver fugindo e escondida. Robin passou todos os próximos anos da sua vida. Se aliando e traindo piratas. Mas com os Mugiwaras foi diferente. Estando com eles. Ela podia sentir como se fossem uma família. Seus amigos verdadeiros. E pela primeira vez ela sentiu vontade de viver. Luffy olha para ela e pergunta se ela quer viver. E lá de cima ela grita que sim. Pedindo para eles a levarem para o mar junto com eles. E com isso. A batalha se inicia novamente. Cada Mugiwara fica contra um agente da CP9. E como esperado. Quem fica para enfrentar Robloot. É o Luffy. Mas lembra daquele Spandang que trabalhava para a CP9? Então. Como é burro. Ele acaba ativando sem querer o Buster Call. Falando no Dendemute errado. E ele só se deu conta do que havia feito. Depois que Robin disse a ele. Enfim os navios de guerra da marinha chegam até a ilha. E acabam destruindo quase por completo. O que restou foi apenas os campos de batalha. Onde as lutas estavam acontecendo. Zoro, Sanji e todos os outros Mugiwaras. Conseguem derrotar seus oponentes. E Luffy com muita dificuldade também consegue. Se quiserem um vídeo detalhando como foi a batalha entre esses dois monstros. Deixem aqui nos comentários o que irei fazer. Mas por enquanto o foco é história. Após nós conhecermos o Gear 2nd e o Gear 30 de Luffy. Ele consegue vencer Luchi. Mesmo com bastante dificuldade. Após sua vitória ter sido anunciada para todos na ilha. Luffy grita para Robin dizendo que eles iriam voltar juntos. E dá um grande sorriso. Mas nesse momento seu corpo também acaba ficando praticamente paralisado. E um ataque de vários navios iria acontecer. No meio de todo o desespero. Uma voz alcança os ouvidos de todos os Mugiwaras. E o Sof grita para todos pularem na água. Olhando para baixo lá estava ele. Nosso querido Goeng Mary. Essa foi a última vez que o Goeng Mary navegou. Pois no meio do seu caminho de volta a Water 7. Ele se partiu no meio. Luffy encontra Iceberg. Que diz que o navio já estava muito passado do seu limite. E então o funeral em alto mar é feito para ele. One Piece é o único anime que consegue nos fazer chorar. Pela morte de um navio. Foi uma despedida realmente bem emocionante. Após esse acontecido. Todos voltam para a ilha de Water 7. Onde se hospedam por alguns dias para descansar. E arrumar um outro navio. Frank diz que irá construir um novo navio para os Mugiwaras. E que ele seria feito com a madeira da árvore mais resistente do mundo. Completando que o navio do Rei dos Piratas foi feito com ela. Mas antes que pudessem sair da ilha. A marinha chega na ilha. E descobrem que há piratas que se hospedam nela. O que ninguém sabia é que quem chegou ali. Foi o vice-almirante Garp. Que já chegou. Dando um baita soco na cabeça do Luffy. Aqui descobrimos duas coisas. Primeiro. Que o Luffy é neto de um vice-almirante da marinha. E segundo. Que ele é filho de Dragon. Que seria o criminoso mais procurado do mundo. E líder do exército revolucionário. Essa família é muito unida. Além disso. Novas informações sobre os mares aparecem para nós. E para os Mugiwaras também. Primeiramente. A Grand Line seria dividida em duas metades. A que eles estavam agora. E outra que tinha o nome de Novo Mundo. E aqui somos apresentados aos quatro imperadores. Os maiores e mais temidos piratas do mundo. Que governam essa outra metade do mar. Descobrimos que o Shantz. É um dos imperadores do mar. E que Garp na verdade. Treina o Luffy para ser da marinha. E o Ruivo estragou tudo. A partir desse momento. A recompensa de Luffy também aumenta. Com os eventos que aconteceram em Enes Lobby. Ele e sua tripulação. Foram culpados pela destruição da ilha. E com isso todos ganharam recompensas. Até Chopper valendo 50 berries. Bom. A recompensa de Luffy. Sobe de 100 milhões para 300 milhões de berries. E essa informação chega para todos do mundo. Inclusive seu pai que estava em uma ilha escondida. Com a ajuda da Iceberg. E do pessoal da Galila. Frank constrói o maior e melhor navio de todos. Que viria a ser nomeado de Sunny. Logo após isso. Ele foi recrutado para o bando de Luffy. Claro que no começo ele não queria. Precisaram até mesmo roubar sua cueca. Para que ele chegasse ao menos perto do navio. Para ser chamado. Nesse momento podemos ver. Uma coisa impressionante. A Robin faz brotar. Duas mãos nas pernas de Frank. E em seguida aperta suas. Suas bolas. A dor nessa cena. Eu senti até aqui. Enfim. Temos Frank como novo carpinteiro. Mas antes de encerrarmos esse arco. E para o próximo. Algo estava acontecendo no novo mundo. Algo que assustou o governo mundial. Shanks foi de encontro com Barba Branca. Um outro imperador do mar. O que deixou toda a marinha em alerta. Por não saberem do que se tratava. Shanks já chega desmaiando. Boa parte da tripulação de Edward Newgate. E logo depois os dois sentam para conversar. Após Barba Branca perguntar. Quem teria levado seu braço esquerdo. Ele disse que apostou na nova geração. E sorri. Mas logo o assunto muda de tom. E começa a ficar sério. Pois o que Shanks queria. Era que Barba Branca. Chamasse o Ace de volta. Ele não estava pronto para enfrentar o Barba Branca. E caso enfrentasse. As consequências poderiam ser desastrosas. Newgate dá risada. E não dá ouvidos a Shanks. Dizendo que Titch deveria pagar pelo crime que cometeu. Ao matar um companheiro. Com isso. Os dois se desentendem. E acabam chocando suas espadas. Lendárias. Não apenas Nubens se dividiram. Mas o céu por completo. Essa foi a magnitude do ataque entre os dois imperadores do mar. Enquanto isso. Em outro local próximo de Eneslobe. Barba Negra e sua tripulação haviam saqueado uma cidade. Ao irem embora. Eles acabam encontrando o Ace. E logo uma batalha entre eles começa. No início podemos até ter uma esperança. De que o Ace poderia ter vencido a batalha. Mas os poderes da escuridão são fortes demais. Ace acaba sendo derrotado. Após seu sol ter sido engolido pela escuridão. Da Yamiyami no Mi. De Barba Negra. E então. Ele é capturado. Agora sim. Esse é o fim da saga de Eneslobe. Thriller Bark. A próxima parada do Chapéu de Palha. Se estabelece quando eles passam pelo Triângulo de Flória. Essa é a ilha que mais um do Shichibukai. Usa como sua casa. Já já iremos entender mais um pouco. Bom. Essa região onde está localizado o Triângulo de Flória. Não pega sol. É bem difícil qualquer raio solar passar por essa área. E isso torna esse lugar bem perigoso para se navegar. Afinal tudo que pode se ver. É uma grande e densa névoa que rodeia todo o local. Além de já ser um cenário bem macabro. Ainda surge no meio do nada. Um navio fantasma. Todo destruído. Esse era o navio dos piratas Rumbar. Que se perderam no Flóriã. E nunca mais conseguiram sair. Vamos conhecer a história desses piratas daqui a pouco. Mas primeiro você tem que saber o que havia dentro daquele navio. Não é mesmo? Bom. Dentro daquele navio. Existia um certo esqueleto. Mas não morto. Um esqueleto bem vivo e com muita saúde. E logo de início. Luffy pergunta se ele caga. E ele diz que sim. Ele caga. Brook seria um usuário de Akuma no Mi. O que explicaria ele continuar vivo mesmo depois de morto. Sua fruta é Yomiomi no Mi. A fruta da ressurreição. Que concede uma vida após morte para o seu usuário. Brook comenta que sua alma acabou sendo roubada pelo soberano daquela ilha. O Chichibukai Yekomoriya. E aqui também descobrimos que aquela não era uma simples ilha. Mas sim um enorme navio pirata. Luffy então decide ajudar Brook a recuperar sua alma. E no meio do caminho nas terras sombrias de Thriller Bark. Uma surpresinha. Corpos de pessoas já falecidas começam a se levantar das tumbas. E uma surpresa maior ainda. Luffy empurra um dele de volta para a terra. Moria então aproveita a chegada de Luffy em seu navio para roubar sua sombra. E logo consegue reviver uma coisa fora da realidade. Um gigantesco ancestral poderoso que estava adormecido e congelado há muitos e muitos anos. E esse gigante se chamava Ors. Com isso a tripulação dos Mugiwaras precisaram enfrentar os piratas do Geku Moria para recuperar a sombra do seu capitão. Uma garoto fantasma chamada Perona usa seus poderes para trazer negatividade e baixa autoestima para as outras pessoas. O oponente perfeito para ela foi o Sope. Já que ele era negativo por natureza. Então seus poderes não afetaram o Guerreiro do Mar. O Sope consegue vencer Perona. E enquanto isso Zoro está lutando contra o lendário espadachim do passado. Moria trouxe para a batalha a caveira de Ryuma. E seu oponente mais perfeito era Zoro. Outro espadachim que buscava ser o melhor. Aliás era Ryuma. Que estava com a sombra da nossa caveira falante. O lendário espadachim reconheceu o poder de Horonoya Zoro. E como prova desse reconhecimento deu a sua espada. Aqui Zoro ganha mais uma espada. O nome dela é Shusui. Após enfrentarem tanto zumbis e inimigos. Os Mugiwara se juntam na batalha principal. Que seria contra o gigante ancestral. Mas como eles estão sem o Luffy. O banda acabou perdendo boa parte da sua força. Enquanto o gigante estava cada vez mais agressivo. Ele acaba se tornando um problema para Zoro e os outros. Até que Moria se junta a batalha. Piorando a situação deles. E como Moria chega no campo de batalha. E simplesmente entra dentro da barriga de Ors. Lá dentro parece uma sala de controle. Ele então entra no gigante e começa a controlar como se fosse um robô gigante. Que no final das contas. Acabou sendo o mesmo. Surpreendentemente Lola. Filha da imperadora Big Mom. Estava presa na ilha Thriller Bark junto com a sua tripulação. Sua sombra havia sido roubada. E por isso ela estava sendo vítima de Moria. Mas quando ela encontrou Luffy. Ela ofereceu 100 sombras para ele. Assim proporcionando para nós mais uma transformação. Seu nome é Nightmare Luffy. E é uma forma onde ele fica todo musculoso. Gordinho e azul. Agora com a ajuda de Luffy no combate contra Ors. Os Mugiwaras conseguem vencer a batalha. No final Luffy volta a sua forma normal. E é nessa forma que ele enfrenta o capitão de Thriller Bark. Conseguindo derrotar Moria. Luffy liberta todas as almas que haviam sido roubadas. Incluindo a de Broke. Mas longe do que a gente pensava. Esses não seriam os inimigos mais fortes. Que se apresentariam nesse arco. Afinal Kuma outro de Kichibukai também apareceu na ilha. E acabou derrotando sem muito esforço. Todos os que restaram de pé. Chegou um momento que apenas Zoro estava consciente. E vendo que não conseguiria derrotar Kuma. Acabou fechando um acordo com ele. Percebendo as habilidades de Kuma. De retirar o sofrimento das pessoas. Zoro pediu para que ele tirasse toda a dor de Luffy. Kuma diz que mesmo que ele tirasse a dor dele. Outra pessoa deveria receber. E Zoro se ofereceu para isso. Ele diz que não deixará que Luffy sofra. E que ele vai ser o rei dos piratas. Puxando o pedaço do sofrimento de Luffy. Kuma entrega para Zoro. Como uma amostra do que ele teria que aguentar. Sem voltar atrás com a sua palavra. Ele diz que iria tomar a dor do seu capitão para si. E Kuma retira uma enorme bola de dor em Luffy. O espadachim coloca seus dois braços dentro dela. Absorvendo todo o sofrimento do seu capitão. E voando para longe com o impacto. Quando Sanji acorda e procura por Zoro. Ele acaba encontrando a alguns metros do local. Em um cenário bem horrível. Todo o local estava sujo com sangue. E no meio dele Zoro estava com os braços cruzados. E pingando vermelho por todo o corpo. Sanji pergunta o que havia acontecido. E calmamente Zoro responde que não tinha acontecido nada. Após todos esses eventos. A história de Brook nos é revelada. Ele era um músico. E fazia parte de uma tripulação pirata. Composta de vários músicos. Quando eles entraram na Grand Line. Uma pequena balinha filhote começou a seguir o seu navio. Então eles acabaram parando para brincar com ela. Ficando um tempo na montanha reversa. Chegou uma hora que eles tiveram que partir. Mas não foram embora sem fazer uma promessa. Para o pequeno animal. Nomeada de... Laboon. Eles prometeram que iriam voltar para ela. Após cruzarem a Grand Line. E desde então ela ficou esperando por eles ali. O problema é que eles acabaram se perdendo. No triângulo de Florian. E isso foi causando a ruína desses piratas pouco a pouco. Sem recursos. Comida e água foram se esgotando. Até que um a um deles começaram a partir. Enquanto tocavam seus instrumentos. O mais triste dessas perdas. Foi como Brook se sentiu com elas. E como ele cantou com suas forças e chorou. Ao perder seus companheiros. Quarteto. Trio. Dueto. E no final. Apenas solo. Desde que seus companheiros se foram. Brook ficou naquele mesmo local por 50 anos. Sem sua sombra. E sem esperança de saída. Até que finalmente Monk e Diluff. E sua tripulação chegaram naquela ilha. Recuperaram a sua sombra. E ele então podia deixar o local. Com o pedido de Luffy. Brook se juntou a tripulação dos Mugiwaras. Como o músculo do navio. Assim como Luffy sempre quis. Desde o começo da obra. Esse é o fim do arco de Thriller Bark. Partirão os rumo ao mar. Guerra de Marineford. Chegamos na metade do anime. E também no final da primeira metade. Da Grand Line. A saga começou no arco do arquipélago Sabahori. Ah como eu acabei de dizer. Essa é a última ilha da primeira metade da Grand Line. Após passarem dela. Já estarão no novo mundo. Na realidade Sabahori. Nem era uma das paradas de Luffy. Ele queria descer abaixo das águas. E ir direto para as ilhas dos Tritões. Mas chegando em Sabahori. Eles encontraram a sereia Kami. E aquele antigo tripulante de Arlong. O Hetchum. Eles são da ilha dos Tritões. E explicam para os Mugiwaras. Que eles não poderiam só ir até lá. Para conseguirem ir. O navio deles precisava de um revestimento especial. Que fizesse com que o navio afundasse. Sem se destruir. Sendo assim. Eles são levados até o centro do arquipélago. Em busca de um artesão para o revestimento. E chegando lá. Eles se encontram com nada mais. Nada menos. Do que o imediato do Rei dos Piratas. Silvers Rayleigh. Mas antes que pudessem fazer qualquer coisa. Kami acaba sendo sequestrada. Pelos nobres mundiais. Eles a queriam para vender a sereia. Como uma escrava. Em um leilão feito pelos nobres da ilha. Após isso. Luffy e os outros descobrem. A podridão que eram os nobres. Vendendo pessoas como escravas. E ainda com um sorriso no rosto. Mas no meio do leilão. Hatchian acaba levando o tiro de um desses nobres. E isso deixa Luffy furioso. Tão furioso a ponto de caminhar com um olhar de raiva para aquele nobre. Então Luffy. Faz algo que nenhum pirata nunca se atreveu a fazer. Até aquele momento. Luffy chega bem perto dele. Fecha sua mão. E dá um belo e maravilhoso soco na cara do nobre mundial. O jogando para longe. Essa ação de Luffy. Acaba causando problemas enormes para os piratas do local. Já que havia outros piratas novatos naquela ilha. Logo após sentar a mão na cara de um dragão celestial. O almirante da frota. Sengoku descobre o que havia acontecido. Enviando o Kizaru para Sabori. Onde ele aparece quase que imediatamente no local. Acompanhado de uma onda enorme de marinheiros. Para deterem os responsáveis. Até o momento nós não conhecemos o Kizaru. Mas ele é um dos três almirantes da marinha. Além de ter a Kumanumi da luz. Lembra que eu disse agora há pouco? Luffy não estava sozinho na ilha. Todos os piratas seriam conhecidos como supernovas. Onze piratas novatos. Com recompensas acima de cem milhões de berbs. Esses seriam os piratas chamados de promessa da nova geração. Além de serem forços o bastante para conseguirem chegar a One Piece. Mas infelizmente eles tiveram que se separar. E fugir da ilha. Isso porque o soco de Luffy em um dragão celestial. Trouxe um almirante. Enquanto os outros supernovas fogem do local. Luffy e sua tripulação acaba tendo que enfrentar Kizaru. Mas a força de um almirante era demais para eles. Os Mugiwaras então acabam sendo derrotados por Kizaru. E quando o pior estava acontecendo com Zoro e o Sop. Um salvador chega para os ajudar naquela batalha. Voando rápido para o campo de batalha. Silvers, Rayleigh. Chega e salva Zoro desviando o ataque de Kizaru para longe. Com isso eles acabam tendo um tempo para tentar fugir. Porém eles não iriam conseguir devido aos pacifistas. Kuma estava novamente diante dos Mugiwaras. E um a um. Eles foram sumindo perante o poder que Kuma carrega nas mãos. Enquanto os Mugiwaras vão sendo derrotados e separados. Kuma acaba entrando em contato com Rayleigh. E deixando uma mensagem. Enquanto o Luffy assiste tudo acontecer. Ele começa a pensar que todos estão sendo mortos. Quando a bolha de cada um deles estourava. Mas na realidade cada um de seus companheiros foram mandados para um lugar diferente no mundo. Para um treinamento pessoal. O único que percebeu rapidamente o que estava acontecendo era o Kizaru. E ele disse que isso resultaria em sérios problemas para Kuma. Mas ele continuou com seu trabalho. O último que foi mandado para algum lugar do mundo. Foi o Luffy. E nesse dia anunciado que o bando do Chapéu de Palha. Foi dilacerado. Amazon Lily. Luffy é enviado por Kuma para a ilha Amazon Lily. Que é um território onde apenas mulheres guerreiras podem habitar. Essas mulheres são chamadas de guerreiras Amazonas. E sua líder é um membro do Chichibukai. A Imperatriz Boa Hancock. Sendo uma ilha exclusiva para mulheres. Qualquer homem é proibido estritamente de colocar um simples pé nela. Mas Luffy... Entrou inteiro. Ele acaba sendo o primeiro homem que aquelas mulheres estavam vendo. E o engraçado é que elas não sabiam como um homem era. Enquanto Luffy estava preso. Ele acabou ficando pelado. E todas ficaram se perguntando o que era aquela bolsa. De couro pendurada nele. Nesse momento o saco de Luffy começa a brilhar fortemente. Então Luffy diz que aquilo eram as joias da sua família. Enquanto isso. Momonga que é vice-almirante da marinha. Está aguardando Hancock para lhe fazer um convite. Acontece que uma possível guerra. Poderia eclodir durante a execução de um pirata. E a marinha. Estavam convocando todos os Chichibukai. As informações passadas é que esse confronto seria contra o homem mais forte de todo o mundo. Edward Newgate. O Barba Branca. Enquanto o vice-almirante esperava. Hancock estava em sua banheira. Tomando um banho de beleza. Foi quando o inesperado aconteceu. Luffy havia fugido das mulheres da ilha. E estava em processo de fuga. Porém ele não conhecia nada daquele lugar. Ele simplesmente entrou por engano no castelo de Hancock. E acabou indo parar no seu banheiro. E a viu tomando banho. Bom. Pelo menos ela estava de costas. Mas o lado ruim disso. É que ela tinha vergonha de uma marca que ela tinha nas suas próprias costas. Aqui ele era um símbolo de escravidão. O mesmo dos símbolos que foram vistos no leilão de escravos em Sabaori. Hancock então fica furioso com Luffy. Não só por ele ter invadido seu banheiro e ter visto a marca nas suas costas. Mas também porque ele era um homem. E homens eram proibidos de chegarem naquela ilha. Independente de quem fosse. Nisso Hancock acaba submetendo Luffy a uma batalha que duraria até alguém acabar morrendo. Luffy é colocado numa arena contra as duas irmãs de Hancock. Que se transformaram em serpentes e o prenderam com as suas caudas. Nesse momento Luffy consegue desmaiar uma pequena quantidade de pessoas que estavam nas arquibancadas assistindo. Mesmo que seja de uma forma inconsciente. Aqui foi a primeira vez que Luffy libertou seu Haki do rei escondido. Após a vitória do garoto contra as suas irmãs, Hancock acabou tentando o petrificar usando seus poderes. Mas isso acaba falhando. Acontece que Hancock pode transformar em pedras os homens que se apaixonam ou que sentem algum tipo de atração ao olhar para ela. Mas como todos nós sabemos, a única atração que Luffy sente é por carnes, churrasco e pelo título de rei dos piratas. Quando Hancock percebe a pureza que Luffy possuía, ela acaba caindo aos encantos do amor. E até mesmo permite que Luffy ficasse na sua ilha. Mesmo isso sendo proibido. Durante o período de estadia que Luffy recebeu nas Ilhas das Mulheres, ele acaba conhecendo a Imperatriz anterior, Gloriosa. Enquanto eles conversam, a ex-Imperatriz está lendo um jornal que havia acabado de sair contendo informações perturbadoras. Luffy acaba vendo o nome do Ace no jornal e descobre que ele havia sido preso pela marinha e que estava prestes a sofrer uma execução. Logo ele entra em desespero e começa a caçar todo tipo de rota que ele poderia tomar para chegar até a prisão onde seu irmão estava. Após descobrir que Ace estava preso em Impildown, Luffy tem a ideia de ir até lá. Mas descobre que apenas o pessoal da marinha tinha autorização para entrar ali. Rapidamente o Chapéu de Palha pede para Hancock usar seu título de Chichibukai para o ajudar a invadir a prisão. Coisa que nossa bobinha apaixonada aceita e assim acontece. Com isso, Luffy desiste dos seus planos de reunir seus companheiros novamente e muda sua rota para a prisão mais segura do mundo. Impildown Luffy e Boa Hancock estão embarcando no navio da Imperatriz e avisam para Momonga que eles iriam dar uma parada em Impildown. Como Hancock era uma Corsária, ela poderia sim ir até a prisão quando ela quisesse. E mesmo por um curto período, ela iria ser autorizada. Com isso, Luffy acaba conseguindo de fato se infiltrar dentro da prisão de Impildown. E aqui descobrimos mais um pouco sobre ela. Impildown era uma prisão subaquática. Ela possui seis níveis de profundidade que iam descendo cada vez mais ao fundo do mar. Ela começava no nível 1 e ia até o nível 6. E cada nível que passava se tornava a lar dos criminosos mais perigosos do mundo. No meio desse percurso, Luffy acabou se encontrando com alguns dos seus antigos inimigos, que logo transformou em aliados para fugir dali. Esses eram Buggy, o Palhaço, Mr. Tree e o nosso querido Boninho. Como o Acer era o comandante da segunda divisão do pirata mais forte do mundo, eles logo se deram conta que ele estava preso no nível 6. Porém, o caminho até lá se tornou um verdadeiro inferno. Ao chegarem no nível 4, Luffy acabou se encontrando com Magalhães, o diretor da prisão de Impildown, que logo impediu a sua passagem. Em um breve confronto com eles, Luffy acaba sendo totalmente derrotado pelos poderes de veneno de Magalhães. Ele é então deixado para morrer, mas nosso herói Boni e Clay pegam Luffy e começam a procurar por ajuda. Ao mesmo tempo que sozinho, ele precisa lutar para a sobrevivência dos dois. Boninho consegue segurar as pontas até que Inazuma chega e levam eles para um andar secreto dentro da prisão. Esse era o nível secreto numerado de 5.5. E era ali que estava a rainha dos Okamas, Ivankov. Ivankov é um membro do exército revolucionário que está às ordens de Monkey de Dragon. Aqui, Ivankov ajuda Luffy em sua recuperação e também descobre que Dragon tem um filho e que esse filho era aquele menino de borracha. Após acordar, Ivankov e Inazuma se juntam a Luffy e o ajudam a chegar até o nível 6 da prisão, onde seu irmão estaria, supostamente. O problema é que ao chegarem lá, Ace já havia sido levado para Marineford e estava prestes a enfrentar sua execução pública. Antes que pudessem sair do nível 6, Luffy e os outros encontram outro dos Corsários. Dessa vez que estava preso, o nome dele era Jim B. Além de também encontrarem um antigo inimigo de Alabasta, o Mr. Zero Crocodile. Os dois então são recrutados por Luffy para uma breve aliança entre eles e alguns outros prisioneiros que são soltos das suas celas. Mas algo estava por vir. Enquanto Luffy estava lá embaixo, no último nível da prisão, alguém estava lá em cima querendo descer. A recém-formada aliança agora estava subindo os níveis da Infeldown com a missão de ir até Marineford. Mas eles então encontram o Barba Negra. Marshall de Tich havia usado seu próprio título de Tichibukai para conseguir adentrar a prisão para recrutar os mais perigosos piratas. Após descobrir que aquele cara era o Barba Negra de quem Ace havia falado, Luffy se enfurece e fica ainda mais bravo após ele falar de Ace. Um breve confronto entre eles começa. Barba Negra reconhece o Haki e o poder de Luffy, mas ainda não estava na hora de lutar. O Chapéu de Palha ainda não estava no nível de o enfrentar e Jim B. o segura, dizendo que ele deveria guardar forças para a guerra que viria. Levando em consideração as palavras do Corsário, Luffy deixa sua luta e parte para fora da prisão, mas antes de saírem, Magalhães retorna. Mas então, Bonnie e Clay entram em cena novamente, ficando para trás para enfrentar a segurança daquela prisão. Luffy e os outros então conseguem sair daquele lugar e agora estão diretamente rumo a Marineford. Marineford. No início desse arco, está faltando apenas 3 horas para a execução pública de Ace e isso deixa até os fãs alarmados e curiosos. O que será que vai acontecer em Marineford? Vamos descobrir. Já na ilha de Marineford, mais de 100 mil soldados da marinha estão reunidos, todos preparados para o possível ataque do Barba Branca. Além dos marinheiros, também está a metade do Shichibukai. Os 3 almirantes, que são a maior força da marinha e o Sengoku. E aqui que vemos o tamanho do medo que o governo possui de Barba Branca, o homem que mesmo longe do seu auge, ainda precisou de um mundo inteiro para o enfrentar. Todos se reúnem para enfrentar o Barba Branca e sua frota de 16 divisões, além de todos os seus aliados pelo novo mundo que se juntaram a ele. Eu falei dos 3 almirantes da marinha, mas apenas 2 deles aparecem antes da guerra, sendo esses Aokid e Kizaru. Mas agora conhecemos também a Kaino, ou Sakazuki, como quiser chamar, esse belo filho de uma boa mãe. Após Ace ser levado para sua plataforma de execução, o comandante da frota, Sengoku, faz um anúncio para todos os presentes. Além de dizer que Ace era um dos comandantes do Barba Branca, ele também revela a verdade sobre a sua linhagem. Ace era filho legítimo de Gold Roger, o rei dos piratas, embora Ace continuasse negando e dizendo que Newgate era o seu pai. Ele não se orgulhava nem um pouco de ser filho de Roger, e tinha vergonha de ter o sangue de um demônio correndo nas suas veias. Após o anúncio, Barba Branca e seus aliados começam a chegar na guerra. Os navios de Newgate começam a emergir da água, todos revestidos com uma bolha de ar que os permite viajar abaixo da água. De repente, um barulho de lâmina batendo no chão começa a ressoar pela ilha, e não muito tempo depois, Barba Branca aparece. Após um leve comprimento com Sengoku, Barba Branca fecha seus braços, e quando abre, vem trazendo também um tremor. Esse tremor começa a rachar o próprio ar, criando estilhaços em volta de suas mãos. Além disso, uma enorme quantidade do mar estava se levando aos lados da ilha. Esse era o poder do homem mais forte de todo o mundo. O ataque de Barba Branca logo é parado por Alkit, que salta para o combate e congela toda a água com seu poder. Ele tenta atacar Newgate com as flechas de gelo, mas após ser repelido pelo poder do terremoto, Alkit cai na água, congelando todo o local. Isso deu origem a um campo de batalha perfeito, já que não precisariam lutar dentro da Marineford e não haveriam destruições severas. Mas isso era o que eles pensavam, e estava muito além da realidade. De fato, agora começa a guerra de Marineford, uma batalha pela vida de um filho. Enquanto Newgate e sua tripulação dão início ao conflito, Luffy, Ivankov e seus aliados de Impeldown estão a caminho da ilha. Eles acabam sendo pegos pelo maremoto que Barba Branca causou, e então o navio deles voa em alturas imensuráveis. No meio da guerra, Luffy e seus aliados, juntamente no navio em que estavam, começam a cair do céu, chegando ao campo de batalha. De início, Ace acaba ficando assustado com seu irmãozinho se envolvendo nessa guerra, com altas chances dele perder a vida. Luffy então confronta o homem mais forte do mundo, dizendo que quem se tornaria o rei dos piratas seria ele. Isso deixa todos no campo de batalha em choque, com um simples novato desafiando o pirata mais forte daqueles mares. Com um sorriso, Newgate aceita Luffy como seu aliado, e assiste como o garoto tem coragem de se meter em uma guerra como aquela. Bug fica em choque ao ver que Luffy estava competindo com ele, e mais em choque ainda quando Luffy fala de igual pra igual com ele. Com isso, Luffy se joga no campo de batalha e começa a correr em direção ao seu irmão. O que dificulta mais sua passagem são os almirantes, e também aquele capitão Smoker que conhecemos no arco de Log Town. Felizmente, Luffy consegue mais um aliado no campo de batalha, o arrancoco que se oferece para ajudar, entregando a chave para soltar Ace. Além de que ela distraiu os pacifistas e o Smoker para que não atrapalhassem seu amado. Quando Ace estava prestes a ser executado pela marinha, Barba Branca estava muito debilitado, e não conseguiria impedir que acontecesse. Porém, Luffy demonstra um grande poder, ao utilizar mais uma vez seu haki do rei inconscientemente. Vemos que todos ficaram maravilhados com o que Luffy fez, desmaiando boa parte dos marinheiros no campo de batalha. Isso se torna mais um fato que faz com que Luffy ganhe a admiração de Barba Branca, tanto ao ponto de mandar Marco não o deixar morrer. Chega o momento da batalha em que Jinbe lança Luffy para frente, e o garoto cai bem diante dos três dominantes da marinha. Mesmo não sendo vários para eles, Luffy atira um mastro nos três, o que faz todos ficarem surpresos, até mesmo Barba Branca que disse que ele era tão louco quanto o irmão. Luffy não consegue enfrentar os almirantes, seu nível ainda está muito abaixo, porém ele consegue mais um avanço até Ace. Kizaru então manda todos os marinheiros deterem Luffy, mas Barba Branca grita mandando seus piratas o protegerem com todas as suas forças. Nesse momento, Barba Branca aposta tudo em Luffy, após ver o seu haki do rei e ver que ele tem o Ji em seu nome. Com a ajuda dos piratas do Barba Branca e também de Inazuma, que abre um caminho, Luffy está bem à frente do seu irmão. Porém, na subida até a plataforma, Garp se mobiliza e se coloca diante do seu neto, dizendo que, para passar, ele teria que matar primeiro. Esse é um dos momentos mais tristes da guerra, Garp lembrando de Luffy e Ace pequenos, porém tendo que cumprir o seu dever. No final das contas, Garp acaba fraquejando pelas suas emoções e Luffy consegue o atingir, jogando seu avô para baixo. Luffy finalmente está frente a frente com Ace na plataforma de execução, mas antes que eles pudessem sair dali, o Mr. Tree aparece infiltrado como guarda, além de que Sengoku se transforma em um Buda de ouro. Ao ser atacado por Sengoku, Luffy infla e com a ajuda do Mr. Tree, eles conseguem tempo suficiente para soltar as algemas de Ace. No meio da fumaça dos ataques, surge um túnel de fogo. Finalmente, Ace está livre e os dois irmãos estão juntos novamente. Todos ficam felizes e contentes por terem conseguido libertar seu companheiro. E então, Luffy e Ace correm para o navio. Barba Branca está bem debilitado e como estava com uma doença muito grave, ele acabou por decidir que irá morrer naquela guerra. Square decide se redimir pelo corte que fez em seu pai, usando seu navio para avançar contra a marinha e ganhar tempo para fugirem. Mas Barba Branca para o avanço de um navio imenso apenas com uma mão, e ele diz que é um desgosto para um pai ver um filho morrer antes dele. Após Ace passar por Newgate, o mesmo pergunta se ele foi um bom pai, e Ace responde que sim, se curvando diante dele. A última ordem de Barba Branca é que seus filhos voltem para o novo mundo em segurança, e que sobrevivam a todo custo. Mas no meio do caminho de fuga, Akaino mostra mais uma vez o poder das suas palavras, insultando Barba Branca e provocando a ira de Ace. Em uma troca de socos entre eles, Ace acaba sendo ferido pelo magma de Akaino, e todos começam a entrar em desespero, principalmente quando Luffy se ajoelha sem forças no chão. Akaino então lança um golpe de covardia, pulando até Luffy para o matar, mas seu irmão entra na frente e usa seu corpo como escudo. Ace estava tão fraco que mó conseguiu canalizar seu haki em sua barriga, além de que o magma é bem mais potente do que o fogo. Esse golpe marca o fim da linhagem de Roger, além de concluir com sucesso a execução de Portgas de Ace. Nesse momento, Ace cai nos braços de Luffy, que começa a chorar, dizendo que havia prometido que nunca morreria. Mas Ace apenas diz para Luffy transmitir suas últimas palavras para todos. Ace diz que acredita no sonho de Luffy, e que o único arrependimento que ele terá em sua vida é não ver o sonho dele se realizando. E chora, tô todo arrepiado. Logo depois termina agradecendo a todos por terem amado ele, mesmo ele tendo o sangue de um demônio correndo nas suas veias. Após Luffy ficar incapacitado de se mover ao ver a morte do seu irmão, Jinbe o protege e leva para longe. Akaino então vai atrás, e é nesse momento em que Luffy ganha sua cicatriz no peito, feita por Akaino enquanto fugia. Após Luffy conseguir uma escapatória, Akaino tenta voltar a perseguir ele, porém Barba Branca se posiciona bem atrás dele com cara de bravo. Aqui já vemos como Newgate está puto com Akaino, e que agora as coisas iam ficar bem feias para o Almirante, e de fato, ficou. Barba Branca dá um soco tão grande em sua cara, que Akaino afunda no chão, e logo em seguida os ataques continuam. Mesmo com o Almirante conseguindo perfurar Newgate, ele segura Akaino, joga ele para cima e o ataca com toda sua fúria. Junto com o ataque, veio a devastação imediata de Marineford, onde tudo começou a tremer, rachar e desmoronar. Após isso, vemos que Barba Negra chegou na guerra e está querendo desafiar Barba Branca para o confronto. Titch chega até lá, com seus novos companheiros que recrutou o Jim Pelldown, os prisioneiros mais poderosos que havia na prisão. Em um único ataque, Barba Branca devasta o local em que Titch estava mandando-os para o chão. Newgate tenta atacar Titch, mas seus ataques são parados pelo poder da fruta da escuridão, que consegue absorver o poder de qualquer fruta. Mas Barba Branca usa sua lâmina para cortar Titch, assim o deixando vulnerável e o acertando com seu poder. Barba Branca o ataca até que seu corpo pare de se mover, mas com um pouco de força ele consegue caminhar até Titch. Mas antes que pudesse dar o golpe final nele, Barba Negra saca uma pistola e atira em Barba Branca, em seguida mandando seus homens atirarem também. Isso acaba imobilizando Newgate completamente, porém ele estava vivo e fez questão de deixar suas últimas palavras para o mundo. Barba Branca diz que o homem que Roger está esperando não é o Titch e que algum dia alguém irá encontrar o One Piece. Suas últimas palavras antes de finalmente partir desse mundo são O One Piece é real. O que mais impressionou todos e mais deixou Titch assustado foi o fato de Barba Branca não cair. Mesmo após perder a sua vida, seu corpo se manteve de pé. O total de danos recebidos por ele foram 152 tiros, 267 cortes com espadas e lâminas, 46 tiros de canhão e 2 buracos no seu corpo. Além disso, uma coisa que foi retirada no anime foi o real dano de Barba Branca, pois no mangá, o golpe de Akaino arrancou metade do seu rosto. No anime ele arrancou apenas metade do seu bigode. Mas após todos esses danos sofridos, Edward Newgate morre em pé e com uma surpresa para todos. Após sua capa cair no chão, suas costas então é revelada para o mundo. Nenhuma única cicatriz foi feita em suas costas durante a sua vida. Isso porque em toda sua vida como pirata, esse homem jamais deu as costas para uma batalha. Após a morte de Barba Branca, Titch cobre ele com um pano preto e entra debaixo dele junto com seu falecido antigo capitão. Ao sair, Barba Negra estava com os poderes de duas Akumanomi, tanto seu poder quanto o poder de Barba Branca. Em cada uma das suas mãos possuíam um dos seus poderes. Loh, que havia chegado na guerra, resgata Luffy e o coloca dentro do seu submarino para tratar dessas feridas urgentemente. Ao mesmo tempo que Kobe se assusta ao ver a devastação que a guerra traz para os dois lados da moeda. Kobe então se coloca na frente de Akaino e faz um discurso para que eles colocassem um fim em todo sofrimento dos marinheiros. Mas Akaino apenas vê Kobe como fraco por pensar desse jeito e se prepara para atacar o garoto com seu poder de magma. Antes que pudesse fazer isso, um herói aparece no campo de batalha. Shanks aparece com sua espada coberta de Haki, segura o golpe de Akaino e salva Kobe de uma morte certa. Depois de tantos anos, Shanks se reencontra com seu precioso chapéu de palha e diz que está ali para dar um fim naquela guerra. Os marinheiros ficam impressionados e assustados com a rapidez que Shanks levou para chegar até ali. Afinal, as informações que haviam chegado ao quartel da marinha é que Shanks havia enfrentado Kaido no novo mundo há pouco tempo. Shanks se reencontra com o bug e faz com que o palhaço entregue o chapéu de volta para Luffy. Mas depois eles acabam brigando. Enquanto Lol e Luffy tentam escapar da guerra, todos os almirantes acabam lançando seus ataques para afundarem o submarino. Mas graças ao bom deus Jashin, eles conseguem escapar. Shanks então avança e diz que quem ainda estiver com vontade de lutar, ele será seu oponente. E isso já é o bastante para deixar todos com medo. Tichi também recusa o convite de Shanks para a batalha. E após isso, Sengoku anuncia o fim da guerra dos melhores. O Ruivo pede para que eles fiquem com a posse dos corpos de Ace e Barba Branca, para assim poder dar um enterro digno a eles. Mesmo com a reprovação dos marinheiros, Sengoku concede o pedido de Shanks e os entrega aos corpos. Assumindo toda a responsabilidade. Com isso, Shanks e Marco fazem dois belos túmulos para os dois grandes piratas. Após toda essa guerra, o mundo inteiro está em caos devido a morte de Barba Branca. Isso porque muitos territórios dele estavam caindo. Já que ele não estava mais ali, várias cidades sobre a sua proteção acabaram sendo saqueadas e roubadas por outros piratas. Enquanto tudo isso acontece, Luffy está se recuperando no submarino de LOL, ao mesmo tempo em que eles atracaram em Amazon Lily. Enquanto estava em coma, Luffy teve uma visão de Ace sendo atingido por Akano e com isso ele acordou em pânico. Ele sai do submarino para a terra e se pergunta onde seu irmão está. Então ele começa a procurar em todo lugar, derrubando tudo que aparece na sua frente. Até que Jinbe consegue conter Luffy, dizendo que mesmo que seu irmão tenha partido, ele ainda tinha suas nakamas com ele. Isso de certa forma consegue tranquilizar Luffy um pouco, embora suas lágrimas ainda escorram do seu rosto. Naquela ilha estavam Loh, Jinbe, Luffy e Rayleigh, o Rei das Trevas, e com isso eles roubaram o navio da marinha. Um tempo depois do fim da guerra, Luffy, Rayleigh e Jinbe foram até a Marineford novamente, para prestar suas homenagens. Enquanto Luffy tocava o sino, Rayleigh e Jinbe cuidavam dos marinheiros. Até que Luffy parou em uma das fendas do chão. Ao tirar o seu chapéu, todos os repórteres da ilha começaram a tirar várias fotos dele, e isso era exatamente parte do seu plano. Luffy havia marcado seu braço com uma mensagem para seus companheiros. A mensagem dizia, 3D2Y, que significa que eles não se reencontrariam mais em 3 dias, e sim 2 anos. Todos teriam 2 anos para treinarem suas habilidades. Com isso Luffy vai até Rusukaina, para treinar com Rayleigh, enquanto Zoro está na ilha Mihawk, e os outros Mugiwaras em ilhas diferentes. Aqui, Monkid e Luffy passaria 2 anos, treinando com o imediato do Rei dos Piratas, Silver's Rayleigh. Após esse tempo ter passado, o ponto de encontro dos Mugiwaras era Sabaori. Um a um, eles vão voltando e se reencontrando. Cada um deles conseguiram com sucesso, aumentar seus níveis de força, e isso é colocado à prova logo em seu reencontro. Vários pacifistas estão em Sabaori, para prender os Mugiwaras, mas Luffy, Zoro e Sanji conseguem os derrotar sem muito esforço. Coisas que antes dos treinamentos, acabaram dando bastante sufoco para todos eles juntos. Enquanto estavam fora, Rayleigh cuidou de revestir todo o Sanji, para que eles estivessem prontos para partir em viagem. Durante esses dois anos, o Sanji ficou guardado em um dos Mangues de Sabaori, e foi protegido por Kuma durante todo esse tempo. Ao voltarem para o navio, eles estão prontos para partir para o Novo Mundo. Ali acabava a primeira metade da Grand Line. E agora, eles entrariam com tudo no Novo Mundo, o mar mais perigoso de todos, governado pelos Imperadores e por piratas terríveis. Ilha dos Tritões Antes de partirem de fato para o Novo Mundo, os Mugiwaras têm uma última parada. Essa é a Ilha dos Homem-Peixe. Após chegarem na Ilha dos Tritões, uma sereia chamada Madame Shirley revela uma profecia do futuro. Em algum momento, um homem que carregava um chapéu de palha iria aparecer e destruir toda a Ilha dos Tritões. Isso fez com que o Luffy não fosse tão desejado naquele lugar. Nessa mesma ilha, havia um Homem-Peixe chamado Rude Jones, que queria fazer uma revolução para os Homem-Peixe. Seu desejo é espalhar todo o seu ódio pela raça humana, e com isso ele se junta a Vander Thicken. O objetivo desses dois é tomar a Ilha dos Tritões e dominar ela completamente. Um dos personagens que os inspira a fazer essa rebelião é o famoso Fisher Tiger. Esse foi um Homem-Peixe que um dia foi levado como escravo para os Dragões Celestiais, mas ele conseguiu escapar e voltar para sua terra. Mesmo após se libertar daquele inferno em que vivia, Tiger voltou para Mary Joyce para libertar também outros escravos dos nobres. Tiger acabou morrendo após recusar uma transfusão de sangue feita por humanos. Mas ele não queria que seus sentimentos tocassem outros. Sua negação pessoal pelos humanos não deveria ser passada à frente. Além de Fisher Tiger, a Rainha Autorhime também tinha o desejo de se aproximar dos humanos e unir as duas raças. Ela até mesmo conseguiu criar bons laços com eles e estava prestes a dar um grande avanço para formarem uma união saudável. Porém, Rudy Jones não concordava com seus ideais e nem com seus laços e conquistas. Ele era totalmente contra a amizade com humanos e por conta disso, ele acabou matando sem piedade alguma a Rainha Autorhime. Após Luffy descobrir tudo o que estava acontecendo em sua terra natal, ele decide que irá ajudar eles a se livrar de Rudy Jones. Assim, conseguindo libertar as pessoas da Ilha dos Tritões. No confronto entre Luffy e os Homem-Peixe, aliados a Rudy Jones, Luffy consegue usar conscientemente seu haki do rei. E apenas com um levantar de cabeça, 50 mil dos 100 mil Homens-Peixe ali caem no chão derrotados. Luffy e seus aliados conseguem derrotar Rudy Jones, mas logo em seguida a Arca de Noé que estava no fundo do mar começa a se mover. Brincadeira, não é a Arca de Noé. Na verdade, era um navio que chamam de Noá e ele poderia acabar destruindo a ilha inteira. Mas Shirahoshi desperta seu poder oculto e a partir desse momento, ela se torna a Arma Ancestral Poseidon. Shirahoshi agora tem a capacidade de controlar todos os Reis dos Mares e usando esse poder, ela consegue salvar a Ilha da destruição. No final de toda essa treta, Luffy acaba tão ferido que ele precisa receber uma transfusão urgente para continuar vivo. Ali foi um risco de vida que ele realmente correu. Mudando o que aconteceu anos atrás com o Fichur Tiger, Jinbe deita ao lado de Luffy e aceita fazer a transfusão com Luffy, salvando assim a vida do Chapéu de Palha. Ao acordar, Luffy convida Jinbe a entrar no seu bando, porém ele não obtém uma resposta certa dele. Jinbe disse que precisaria resolver alguns assuntos pendentes antes, e com isso temos praticamente o novo Mugiwara, só que não ainda. Antes que o Chapéu de Palha pudessem deixar a ilha, dois dos representantes da Imperadora Big Mom chegam na ilha. Como de costume, Luffy acaba se metendo em outra confusão, tudo por causa da fome incontrolável que fez ele comer todos os doces da ilha. Aqueles doces iriam ser enviados para Big Mom, eram todos dela. Mas quando seus representantes chegam e não encontram os doces, Luffy e Big Mom são colocados para conversar via Dendemush. A conversa acaba com Luffy, proclamando que irá se tornar o rei dos piratas, além de declarar a ilha dos tritões com seu território. É aqui que começa a rixa entre Luffy e a Big Mom. Aqui, nesse arco, também somos apresentados a um personagem que viria a ser um mistério até o dia de hoje em One Piece. Robin descobre um Pony Glyph na ilha dos tritões, e nele estava escrito um pedido de desculpas de Joy Boy. As desculpas seriam para a primeira Poseidon, que existiu na história, e seria por ele não ter cumprido sua promessa a ela 800 anos atrás. Conversando com o rei Netuno, Luffy e os outros descobrem a existência de mais uma arma ancestral, que se chama Uranus. Bom, nesse ponto da história, já conhecemos todas as três armas ancestrais de One Piece, Pluton, Poseidon e Uranus. Eles então se despedem de Shirahoshi e se preparam para retornar à superfície, mas tem um porém. Mesmo com Luffy ajudando a ilha dos tritões ao invés de a destruir, a previsão de Madame Shirley não acabou e nem se desfez. Ainda no futuro, poderia chegar um homem com um chapéu de palha para destruir toda a ilha dos Homens Peixes. PUNKY HAZARD Após deixarem a ilha dos tritões, o bando dos Mugiwaras finalmente entra no novo mundo, um mar onde coisas bizarras acontecem. Uma prova dessas coisas bizarras aparece quando várias baleias emergem da água e ajudam na navegação dos Mugiwaras. Quando eles adentram no novo mundo, Luffy logo percebe que alguém estava pedindo por ajuda em uma ilha próxima. E como estava bem empolgado para navegar em águas mais perigosas, Luffy decidiu rapidamente que iria atender esse chamado. E adivinha quem estava esperando por Luffy nessa ilha? Duas dicas. Fumaça. Log Town. Sim, Smoker estava na ilha esperando por Luffy e sua tripulação, pronto para capturar todos eles. A primeira ilha que os Mugiwaras atracam é uma ilha com um clima confuso e diferente de qualquer outro lugar que já vimos. Simplesmente é um lado da ilha congelado de frio e outro lado um inferno de calor, pior que o P.O.I. Às meio-dia. O nome da ilha é Pank Hazard e o seu clima diferente se deve a uma batalha entre dois almirantes que aconteceu ali anos atrás. O que aconteceu é que, quando Sengoku estava prestes a se aposentar como mirante da frota, alguém deveria ocupar o seu cargo. O escolhido de início seria a Kaino. Porém, a Okid não concordava com isso e por isso chamou para um confronto em Pank Hazard. O vencedor assumiria o posto aberto por Sengoku, então eles começaram a batalha deles. No final de tudo, a Kaino acabou sendo vitorioso e a Okid perdeu até alguns membros do seu corpo que ele refez com seu gelo. Mas devido a não concordar com os ideais de Akaino, a Okid deixa seu posto de almirante. Com o desejo de aventura pela sua primeira ilha do novo mundo, Luffy divide seu bando em duas equipes. A primeira formada por ele, Zoro, Usopp e Robin. E a segunda por Sanji, Nami, Chopper e Frank. Uma equipe vai para o lado frio da ilha e outra vai para o lado quente. A equipe de Luffy acaba tendo que enfrentar um dragão gigante vermelho no lado quente. E a equipe do Chopper acaba sendo capturado, mas logo conseguem se libertar e fugir dali. O mais engraçado nisso tudo é que cada equipe encontrou a metade de um homem que havia sido dividido pelos poderes de Law. Esse homem é um samurai de Wano chamado Kinemon. Ele estava atrás de um garotinho chamado Momonosuke que estava na ilha. Esse garoto poderia se transformar em um pequeno dragão rosa. Isso devido a ele ter comido uma Akumanomi artificial que havia sido criada pelo maior cientista do mundo, o Dr. Vegapunk. Como eu disse antes, Law foi responsável por separar o samurai em duas partes, além de que agora ele era um Chichibukai. Ele conseguiu esse título após entregar o coração de 100 piratas em um caixote para a marinha, chocando a todos. Luffy acaba encontrando Law novamente em Punk Hazard e o cirurgião faz para ele uma proposta bem arriscada. Esse é o plano de Law para derrotar e destronar um dos quatro imperadores do mar. Luffy aceita formar uma aliança com Law logo de cara, mesmo com seus companheiros dizendo que traições eram comuns entre piratas. Essa então era a nossa querida aliança pirata. Law então explica o plano para o Mugiwara e o primeiro passo, mas não menos importante, é capturar um cientista. Sim, naquela enorme pokebola de fogo e gelo, existe um cientista que trabalha com o SED para produzir as frutas artificiais de Kaido. Esse cientista era o Dr. Caesar Clown. Caesar é responsável por todo tipo de pesquisa que acontece em Punk Hazard, além de também ser responsável pela fabricação de Smiles. Explicando que é Smiles. Ela é uma substância usada por um dos imperadores para conseguirem fazer a Kuma nos Miis artificiais, mas há um intermediário para essas substâncias. Tudo que era produzido naquelas fábricas pertenciam a outro do Chichibukai. Dessa vez, falaremos do Don Quixote, Doflamingo. O que Law desejava era causar problemas internos dentro da própria aliança de Doflamingo e Kaido, um dos quatro Yonkou. Quebrando essa parceria entre eles, Doflamingo já iria ficar em apuros, já que Kaido não é nem um pouco paciente. Voltando para o momento atual, Law consegue bolar um plano para detonar em todas as produções de SED de Caesar. Mas antes dele conseguir chegar até elas, ele precisará enfrentar Virgo. Embora não tenha sido uma luta tão rápida, Law consegue derrotar seu inimigo e chegar até as fábricas do Dr. Clown. Destruindo assim, todo aquele estoque de SED que Caesar havia produzido e também os que estavam sendo produzidos. E enquanto Law destruía suas pesquisas, Luffy estava lutando diretamente com o Dr. Clown. E após algumas dificuldades, Luffy consegue o derrotar, prendendo o cientista e causando um caos nas fábricas de SED. Depois que a primeira parte do plano foi concluída com sucesso, Law diz que a próxima etapa começaria em outra ilha perto dali. Essa ilha era Dress Rosa. Todos eles deveriam ir para lá para enfrentar a cara a cara do Doflamingo. Não demora muito tempo até que Doflamingo descubra o que estava acontecendo em Punk Hazard. O que levou ele até lá. Quando ele chega Luffy, os outros já haviam ido embora e estavam a caminho de Dress Rosa para concluir mais uma etapa do plano. O Chichibukai então encontra Smoker e os outros marinheiros que pertenciam ao G5 no meio do gelo. Smoker acaba sendo derrotado pelo Chichibukai, além de ser quase morto por ele. Só não aconteceu isso por um milagre mesmo. Antes que o Chichibukai pudesse dar um fim a Smoker, a Okid aparece diante de Doflamingo e diz para ele não machucar o seu amigo. Sem demonstrar tanto medo, Doflamingo solta o Smoker e decide ir embora. Afinal, sua terra poderia ser atacada a qualquer momento. Aqui terminamos o arco de Punk Hazard. Iniciamos o arco de Dress Rosa. Dress Rosa. Partindo para a cidade dos brinquedos, Luffy e Lol querem destruir todas as fábricas de Smiles que Doflamingo possui na ilha. Além disso, eles querem usar Caesar Clown como moeda de troca, por isso o prenderam e o levaram até Dress Rosa. O que eles não esperavam é que havia um almirante na ilha. Esse era a Fugitora, que é capaz de manipular forças gravitacionais. Enquanto isso, a fruta Meramera no Mi reencarna em uma fruta em Dress Rosa e vai para as mãos de Doflamingo. O Chichibukai sabia o quanto aquela fruta seria importante para Luffy, afinal pertence-se ao seu irmão que morreu em guerra. E com o objetivo de o atrair para uma emboscada, ele cria um torneio em um coliseu. A fruta de Ace seria o prêmio para quem ganhasse. Quando soube desse torneio, não deu outra. Luffy se fantasiou e trocou seu nome para Lucy e entrou no torneio. Dentro do coliseu, ele conheceu alguns piratas que viriam a ser seus companheiros aliados no final do arco. Entre eles, Bartolomeu e Cavendish. Luffy consegue derrotar cada oponente que cruza em seu caminho e está mais determinado do que nunca para pegar a fruta do Ace. Ao chegar nas finais, alguém que ele pensava ter morrido há tanto tempo, retorna. O membro do exército revolucionário, Sabo. Quando criança, Sabo havia sido o primeiro a sair para o mar. Mas após seu navio cruzar com o navio de um nobre, o nobre o atacou. Sabo ficou realmente a ponto de perder sua vida, mas no final ele foi salvo por Dragon, o pai de Luffy. Após tanto tempo e após pensar que ele não estava mais vivo, Luffy começa a chorar desesperadamente e conversar com seu irmão. Sabo então diz que a fruta do Ace vai ficar com ele e que não deixaria ninguém ficar com ela, por ser uma herança do seu irmão. Com isso, Luffy entrega sua fantasia para Sabo e sai da arena com seus amigos, ainda em lágrimas por causa do emocionante reencontro. No coliseu, Sabo também consegue vencer seus desafios e no final de tudo, ele consegue a posse da Meramera no Mi. Fruta que ele come e a partir de agora se tornando o novo usuário da fruta do fogo. A missão está cumprida, a fruta do seu irmão está com ele. Ele pode rever Luffy e conversar com ele, mas Sabo ainda tem um problema. Bom, em uma ilha no lado norte de Dressrosa, LOL está com Caesar e está tentando negociar com Chichibukai. Mas LOL tem uma surpresa, após saber que aquele pirata e Chichibukai, na verdade, era um dragão celestial. Com a sua influência, ele poderia manipular as notícias o quanto quiser e então LOL acaba caindo em sua emboscada. Aqui podemos conhecer um pouco do passado de LOL. Vemos o quanto sua infância foi triste, após Doflamigo matar a pessoa que ele amava. Essa pessoa era Corazon e esses anos todos, LOL foi movido por um pensamento de vingança contra o Chichibukai por tudo o que ele fez. Enquanto a treta está rolando em Dressrosa, Chopper, Nami, Shange e Burke pegam o Caesar e partem para uma ilha mais à frente. O que eles não esperavam é que o navio principal da Yonkou Big Mom estaria vindo logo atrás deles. Big Mom queria a Caesar para ela, provável que fosse para usar também como moeda de troca com o Kaido, para conseguir uma aliança. Ao ver o perigo se aproximando, Sanji pede para Luffy para o autorizar a resolver esse assunto sozinho. E Luffy aceita o pedido do cozinheiro. Frank, que estava em Dressrosa ainda, fez amizade com um pequeno soldadinho de brinquedo e aí descobrimos algo terrível. Aqueles brinquedos da ilha não foram criados ou programados para falar. Na real, todos aqueles brinquedos eram pessoas reais. Pessoas que foram transformadas em bonecos por uma aliada de Doflamingo que os transformou naquelas coisas. Aquele pequeno soldadinho seria o gladiador Kairos, que estava no torneio pela fruta de Ace, além de ser o pai da princesa de Dressrosa. Aqui também conheceremos uma raça de pequenas criaturinhas que se chamam Tontatas. E como o Sop é um bom contador de história, ele não perde tempo e fala para todos eles que ele era um herói lendário do mar. Bom, pelo menos dessa vez isso não foi totalmente uma mentira, já que o Sop abandona seus medos e luta contra sua ameaça. De alguma maneira, o Sop conseguiu suspender temporariamente os poderes de Sugar. E com isso todos os brinquedos voltaram à sua forma. Graças a isso, o Sop acaba sendo visto pelos Tontatas e pelos humanos como o God, o Sop. E isso não é tudo que o Sop vai fazer nesse arco não. Afinal, mais pra frente, ele consegue despertar até mesmo o Haki da observação. Esse momento se dá quando o Sop salva Luffy e LoL de virarem brinquedos, assim anulando novamente os poderes de Sugar. Com todos esses feitos dos Mugiwaras, eles acabam sendo vistos como salvadores de Dress Rosa e os guerreiros do Coliseu decidem os ajudar. Assim, todos eles se juntam e partem para enfrentar Doflamingo. Como a situação estava ficando bem feia para ele, Doflamingo acaba usando seus poderes para colocar a cidade dentro de uma gaiola. Com seus poderes, ele consegue criar uma gaiola indestrutível que, à medida em que se fecha, vai destruindo mais e mais a cidade. Com a situação ficando crítica para os Mugiwaras dessa vez, as lutas mais insanas do arco acabam acontecendo agora. Franky acabou enfrentando e derrotando o Sr. Pink. Zora enfrentou e derrotou o guerreiro Pika. Cavendish e os outros piratas que estavam na cidade, acabam enfrentando outros aliados do Chichibukai. Assim, impedindo chegarem até Luffy e que causassem mais problemas. Como os Tontatas descobriram o objetivo do Chapéu de Palha, eles decidem ajudar. Foram essas pequenas criaturas que destruíram as fábricas de Doflamingo. E logo que Nemon e Momonosuke encontram um amigo. A batalha final estava prestes a começar no ápice do confronto. Luffy e LOL contra Doflamingo e Trebo. A luta começa a se complicar e LOL acaba até mesmo sendo derrotado e está prestes a ser morto por Doflamingo. Mas antes que ele pudesse pisar em LOL, Luffy para seu movimento e fica mais furioso do que nunca. Os dois começam a exalar altas quantidades de Haki. E após isso, Luffy mostra a sua nova forma dos Gear. Luffy ativa seu Gear 4. Uma forma onde ele cobre o seu corpo com Haki do armamento. E assim ele consegue utilizar mais o seu poder de borracha. Com esse poder, Luffy consegue superar a velocidade do Chichibukai. Além de conseguir acertar com bem mais força do que antes. Após acertar alguns golpes, o último deles manda Doflamingo pelos ares. Indo parar diretamente em uma base da marinha. Com essa nova forma, Luffy derrota Doflamingo e liberta Dress Rosa de sua tirania. Ganhando assim o respeito do povo. Além do povo, Luffy consegue o respeito de admiração e todos os guerreiros do Coliseu. E vendo como os ideais de Luffy são puros, todos os guerreiros brindam e juram lealdade para Luffy. Com isso, o Chapéu de Palha ganha seu primeiro aliado, declarados. Que formam assim a frota de 5 mil homens dos Mugiwaras. Incrível né? Zou. Esse arco, em específico, é um dos mais esquisitos de todos. Isso porque ele não se passa em uma ilha comum. Mas sim em uma ilha que está nas costas de um elefante gigante que caminha sobre o mar. O nome desse elefante, ele possui mais de mil anos de idade. O nome da ilha que Zonisha carrega em suas costas é Zou. E é o lar dos Minx. A tribo dos Minx possui dois líderes. Neko Mamushi, que comanda a noite. E Inu Arashi, que comanda de dia. Uma curiosidade desses dois é que eles sabem a verdade sobre o século perdido. Afinal, eles fizeram parte dos maiores navios do mundo. Neko Mamushi e Inu Arashi navegaram com Barba Branca em sua juventude. E logo depois com Gold Roger que chegou na sua última ilha. Mas voltando à história, os Minx estavam bem cansados e estavam se recuperando do ataque de Jack. O comandante do Yokou foi até Zou em busca de um homem chamado Raizou. E tudo rimou, tanto que eu parecia um rapper falando. Horrível, né? Mas nenhum dos Minx iriam entregar seu aliado. E por conta disso, uma batalha de 5 dias e 5 noites aconteceu em Zou. Essa batalha resultou em grandes destruições na casa dos Minx. Mas Jack decidiu ir embora após ver que não encontraria Raizou ali. Aqui nesse arco, descobrimos mais coisas sobre o passado de Sanji e sua linhagem familiar. Um príncipe do reino chamado Jerma 66. E o que mais deixou o Luffy indignado foi que convocaram o cozinheiro de seu bando para se casar com uma das filhas de Big Mom, a Pudim. Além disso, teremos outras revelações nesse arco. Tanto que Raizou estava vivo e escondido na ilha dos Minx. Quanto também que aquela pequena criança chamada Momonosuke era herdeiro de um país inteiro, o país de Wano. Mais conhecido como Shogun de Wano. Mas ele não poderia assumir seu cargo de Shogun, sendo que o país estava sob o controle de Kaido. Aqui formamos mais uma aliança. Dessa vez, ninja, pirata, mink, samurai com o objetivo de libertar o país de Wano. Além de tudo isso, um novo tipo de Poneglyph é apresentado para nós. Dessa vez o vermelho, chamado de Road Poneglyph. O diferencial dessa pedra não está só na cor, mas em suas informações também. Existem somente 4 Road Poneglyphs em One Piece. E essas 4 pedras vermelhas apontam para a localização da última ilha da Grand Line. Isso porque, seguindo o Log Pose, ele irá parar de funcionar no que dizem ser a última ilha. Mas tem mais uma, um pouco mais à frente. E para alcançar a Log Tail, os Poneglyphs vermelhos seriam necessários. Bom, mas os Mugiwaras não poderiam seguir para a última ilha sem o seu cozinheiro, não é mesmo? Então aqui, começa o plano de resgate ao Sanji. Com isso, o bando se divide novamente. Luffy, Brook, Nami, Chopper, decidem ir até a ilha da Big Mom, trazendo seu cozinheiro de volta. Enquanto a outra parte do bando desce diretamente para o Wano, onde ficam escondidos e vivendo como cidadãos nativos do país. Até mesmo se vestem como as pessoas de lá. Mas antes de seguirmos para o ano, precisaremos passar pela ilha Holy Cake, que era a casa da Big Mom e onde Sanji estava. Antes de partirem, dois membros da raça Minky, decidem acompanhar Luffy em sua jornada até a ilha da Big Mom. Esses são o Leopardo Pedro e a coelhinha Carrot. No meio do caminho para a Holy Cake, Luffy acaba sendo envenenado e precisa de ajuda para conseguir sobreviver. Luffy e os outros acabam topando com a família de Sanji, os membros da Jerma 66. E a irmã de Sanji, Rei Ju, consegue salvar Luffy dando um beijo nele e tirando o veneno do seu corpo, salvando a sua vida. Holy Kate Após navegarem por algum tempo, a equipe dividida dos Mugiwaras consegue chegar no mar da Big Mom. Eles finalmente chegam em Toroland, um arquipélago que rodeia a ilha Holy Cake, ou seja, a casa da Yonkou e lugar onde o Sanji está. Ao adentrar nas ilhas, eles acabam indo parar em uma floresta bastante esquisita que parece ter vida própria. Esse lugar se chama Floresta da Sedução. No meio da ilha, Nami lembra que recebeu um Vivre Car de Lola e assim ela consegue ter total controle da situação. Até mesmo uma das armas pessoais de Big Mom, a nuvem chamada de Zeus, é controlada pela Nami. Antes que pudessem avançar, dois oponentes se colocam à frente dos Mugiwaras, dois filhos da Big Mom, Cracker e Brulé. Essa é uma batalha que não vai ser nada fácil, afinal estavam contra dois comandantes doces do bando da Imperadora. 11 horas após o começo do confronto, o Chapéu de Palha finalmente sai vitoriosos e conseguem avançar para o Castelo da Big Mom. E falando em Castelo, Brook conseguiu chegar antes de todo mundo dentro da casa da Imperadora e ainda localizou seus Poneglyphs. No total, Big Mom possui três Poneglyphs, dois azuis e um Rude Vermelho. Mas antes que pudesse tirar cópia deles, algo acontece. Brook acaba sendo cercado pelos piratas da Nyoko e em seguida a própria Big Mom aparece e confronta Brook. Perante o poder devastador daquela rainha aristocrata, Brook acaba sendo capturado e preso por ela. Porém não demora muito para que Jinbei e Nami cheguem até ele e consigam libertar. Com isso, os três completam a missão de copiar os Poneglyphs da Big Mom e eles saem do Castelo levando essas cópias. Enquanto isso, vemos finalmente o passado de Sanji antes de todo aquele rolo que aconteceu com Zephi, etc. Após se reencontrar com sua família, seu passado não é revelado. A verdade sobre os irmãos de Sanji é que eles tinham sido modificados com a ciência que alterou a genética de cada um deles. Sanji também teria o mesmo destino, porém ele acabou sendo a única falha dentre seus irmãos, o que acabou o tornando desprezado. Devido a sua fragilidade única da família, seu pai, Vinsmoker Judge, até mesmo chegou a falar para todos que Sanji havia morrido. Enquanto ele estava apenas preso e andando por aí com um capacete que cobria todo seu rosto. Sanji acabou sendo ajudado pela sua irmã, que abriu os caminhos para Sanji deixar seu reino e buscar a verdadeira felicidade. Voltando para o presente, o passado de Sanji está à tona de novo. Só que agora, o mestre Zephi que está sendo ameaçado caso ele não colabore. Por conta disso, ele se vê incapaz de voltar para o bando, com medo das consequências ele decide obedecer as ordens da sua família. Enquanto Sanji estava sendo transportado em uma carruagem, Luffy e Nami o encontram e pedem para que ele volte para o bando. Sanji recusa e aqui teremos uma breve luta entre Luffy e Sanji, onde Luffy não faz absolutamente nada para revidar os chutes do seu amigo. Sanji volta para a carruagem e vai embora, enquanto chora ao ver Luffy gritando que sem ele não daria para se tornar o rei dos piratas. O capitão diz que iria ficar ali esperando Sanji voltar e que não importa o que acontecesse, ele não iria embora. E assim aconteceu. Luffy ficou naquele mesmo lugar esperando pelo seu cozinheiro, enfrentando todo tipo de inimigo que tentasse matar. Em uma noite Sanji está do lado de fora do quarto da sua noiva e sem querer acaba ouvindo coisas terríveis que ela pensava dele. Acendendo um cigarro e começando a chorar, com um buquê de flores nas mãos, Sanji sabe o que fazer. É aqui que ele decide que irá se encontrar com Luffy e levar comida para ele. Sanji encontra o seu capitão quase morto e caindo encostado numa pedra e dá para ele uma cesta de comida que estava toda molhada. Mas mesmo assim, Luffy não se importou e comeu, dizendo que estava uma delícia. Agora Sanji revela sua vontade de voltar ao Sanji. Após isso, Luffy se reúne com todos os seus aliados que estavam por perto, incluindo agora o cientista Caesar Clown e Bola um Plano. Esse plano consistiria em acabar com o reinado da Big Mom, a matando durante a festa do chá que aconteceria no casamento de Sanji. Chegado o dia da festa do chá, Luffy e os outros tentam concretizar o plano de assassinar Big Mom. Porém, ela acabou não ficando tão vulnerável como eles esperavam após comer. E é aqui que o plano dá tudo errado. Quando Lilin tem uma crise, logo após lembrar de seu passado, de sua infância e da mulher que sempre cuidou dela, os Mugiwaras e todos os seus aliados, então, são obrigados a fugir da ilha, já que a mulher mais forte do mundo estava diante deles, alucinada. Na esperança de os ajudar a escapar, Pedro acaba ficando para trás para distrair a Nyoko. Ele então se sacrifica para que os outros pudessem voltar para casa. Enquanto tudo isso acontecia, Sanji estava bem tranquila na preparação do seu bolo. Ao chegarem finalmente ao Sanji, algo de ruim acontece novamente. O membro mais forte do Bando da Big Mom estava os esperando no navio. Aqui se iniciaria uma das lutas mais marcantes de One Piece. Até esse momento específico da história, tá? Antes que me xingue. A propósito, comenta aí aqui embaixo qual o seu arco e sua luta favorita de One Piece. Ficarei feliz em saber. E não se esqueça de se inscrever no canal, hein? Tamo junto. Voltando para a história, Katakuri e Luffy acabam indo para um mundo feito apenas de espelhos. E lá eles travam o confronto. O Haki da observação avançada de Katakuri acaba se tornando um grande problema para Luffy, porém ele também evolui. Conforme a luta vai passando, Luffy melhora o seu Haki, se igualando ao comandante doce da Big Mom e fazendo frente a ele. Com as habilidades da sua fruta, Katakuri consegue replicar os ataques de Luffy, porém com mais que o dobro de força e dano aplicado. Enquanto a batalha vai se prolongando, o comandante da Big Mom percebe o tamanho da determinação do seu adversário. E até mesmo decide se ferir para igualar a luta. Isso aconteceu após sua aliada, Flamp, ter atingido covardemente o Luffy com seus ataques, dando uma vantagem para seu irmão. Mas Katakuri não gostou nem um pouco disso e até mesmo enfiou sua própria lança no seu estômago. Os dois voltam a lutar bem debilitados, mas um sentimento de respeito acabou surgindo entre eles. Katakuri percebe que Luffy irá ficar de pé, independente do dano que levasse. E após isso, ele acaba por não ver mais motivos para lutar. Derrotar ele no chão, Katakuri pergunta se Luffy iria voltar para derrotar sua mãe, coisa que Luffy confirma. Monkey de Luffy é o vencedor dessa batalha. Após escapar do mundo dos espelhos, Luffy se junta com a sua tripulação e eles conseguem fugir da ilha. Mas não sozinhos, é claro. O bolo que Sanji fez para Big Mom a distraiu, além dos irmãos da German66 e os piratas do Sol aliados a Jinbe. Vendo seus companheiros irem lutar contra Big Mom, Jinbe decide que irá os ajudar antes de voltar para o bando. E Luffy aceita sua decisão, porém ele deveria retornar com vida e os encontrar no país de Wano assim que pudesse. Essa foi uma ordem do seu capitão. Jinbe agora entra oficialmente no bando como timoneiro. Após recuperar dos efeitos de comer tanto doce, Linlin deu os problemas que Luffy causou no seu reino. Assim, jurando uma vingança forte contra ele, a ponto de até mesmo ela ligar para Kaido para fazerem uma aliança. O mundo agora sabe que Luffy aprontou em Holy Cake. E devido a isso, sua recompensa sobe mais uma vez. Dessa vez ela passa para 1.5 bilhões de berries. Surge assim o Quinto Imperador do Mar. Reverie Já no início do Arco do Reverie, conheceremos os comandantes do Exército Revolucionário, além de descobrimos seus planos. O Exército Revolucionário tinha um plano de invadir a Terra Sagrada de Mary Joyce. E só para quem não sabe, o tão falado Reverie é uma reunião que é feita a cada 4 anos na Terra Sagrada. Essa reunião reúne as 20 famílias nobres do mundo para discutirem questões políticas sobre o que acontece ao redor deles. E como já podíamos esperar, esse evento traz alguns mistérios que viriam a se tornar importantes. Como por exemplo, o Trono Vazio, que não estava tão vazio quanto se dizia. Esse trono representaria a igualdade no mundo. Onde ninguém seria maior do que ninguém. Portanto, ninguém poderia sentar nele. Porém, durante o Reverie, os Gurusei se dirigem até uma sala, onde está uma misteriosa figura coberta por um manto negro. Antes dos anciões chegarem, essa figura estava em algo que se parece com um jardim, segurando alguns cartazes de procurado. Esses cartazes seriam de Monk de Luffy, Barba Negra, além das fotografias de Vivi Nefertari e de Shirahoshi. Também vemos que essa misteriosa figura possuía um enorme chapéu de palha muito semelhante ao chapéu de Luffy. E que ele precisava ser mantido em um local bem congelado. O porquê? Não temos nem ideia. Mas desde o começo, muitos dos fãs especulam que aquele chapéu seja mais uma das armas ancestrais. Sendo ele, a arma Uranus. Além disso, conhecemos o Almirante que tomou o lugar de Alkid após sua retirada do posto. Esse era o Almirante, Touro Verde. Conhecemos ele em sua conversa com o Fugitora, sobre as novas criações de Vegapunk que serviriam para erraticar o sistema dos Corsários. Aqui também temos conhecimento sobre as recompensas dos maiores piratas que esse mundo já viu. Começaremos vendo as recompensas dos 4 Imperadores do Mar. E também as duas maiores recompensas do mundo. Barba Branca, 5 bilhões e 46 milhões de berries. E Gold Roger, o rei dos piratas, com 5 bilhões, 564 milhões e 800 mil berries. Após esses valores serem revelados, o ex-Almirante da frota, Sengoku, entra na sala e conta para todos os novatos sobre uma certa história. Aqui nos é citado pela primeira vez, o bando dos piratas Rocks. O bando pirata que aterrorizou os mares antes da era de Gold Roger. Além disso, soubemos de um incidente onde o herói da marinha, Garp, se aliou temporariamente com Roger para enfrentar os piratas Rocks. Mais especificamente, os dois lutaram contra o capitão do navio, Rocks de Shebek. E saíram vitoriosos. Essa história se passou em God Valley, mas ela não está mais no mapa. Nesse mesmo momento, Sabo e Bonnie conseguiram com sucesso se infiltrar na Terra Sagrada. Lá dentro, eles veem seu companheiro Kuma sendo feito de escravo e as condições que ele foi visto deixou o Sabo muito furioso. Ele até mesmo tentou partir para cima dos nobres mundiais para resgatar seu amigo, mas ele foi impedido por outros companheiros. Como se já não bastasse toda essa confusão, um homem todo coberto anda pelo castelo de Mary Joyce. Ao entrar na sala para conversar com os Gorocês, esse homem se revela como sendo Shanks, um dos piratas mais fortes de todo o mundo. Shanks diz que quer conversar com ele sobre um certo pirata, e os anciões dizem que só aceitaram ouvir porque se tratava dele. Até esse momento, não sabemos o porquê de um pirata ter acesso especial ao alto escalão do governo mundial. E muito menos sabemos o que Shanks queria falar. Se por um acaso se tratava de Luffy, ou poderia ser até sobre o Barba Negra. Para fechar esse arco tão interessante e cheio de mistérios e dúvidas, não podia ser diferente. Vemos os Gorocês indo em direção a algum lugar, e chegando lá, eles se encontram com aquela tal figura misteriosa. O nome dessa figura é Imusama, a pessoa que consegue fazer até mesmo os cinco anciões se curvar diante da sua presença. Para vocês terem uma ideia, os anciões deveriam ser a patente mais alta do governo mundial, e todos os cinco se curvam para Imusama. É ele ou ela que está sentado no trono vazio, comandando todo mundo pelas sombras e sem que ninguém soubesse. Agora, vamos partir para o arco que vocês mais estavam aguardando. O arco da nossa querida terra de samurais, o arco de Wano. Wano Esse magnífico arco se dá início quando os Mugiwaras chegam em Wano, completamente naufragados. Isso nos faz lembrar o navio do Barba Branca, que quando chegou no país de Wano, também foi naufragado pelas correntezas. Os primeiros a chegarem e se estabelecerem como parte dos moradores locais são Zoro, Robin, Franky, Usopp e Lol. Além do próprio morador de Wano, Kinemon. A partir de agora, o plano é libertar o Wano do controle da tirania de Kaido, junto do Shogun traidor Orochi. Antes mesmo de adentrar muito a capital, conseguimos conhecer toda a pobreza e destruição que Kaido causou naquele país. O Tama e Tenguyama Hitetsu nos apresenta toda essa pequena vila precária e diz que a culpa disso tudo são das fábricas instaladas. Por conta disso, muitas pessoas acabam não tendo o que comer e beber, porque as fábricas do imperador poluem o rio inteiro. Após isso, todos os membros do bando vão se reencontrando um com o outro, até que todos estejam completamente reunidos e prontos. Mas, como não poderia faltar, o senso natural de direção que Zoro possui, acabou fazendo com que ele se perca. Mas depois ele consegue se reencontrar com os outros também. Podem ficar tranquilos, que aquele meme que ele tá indo até o Shenlong é só um meme mesmo. Após todos se juntarem, nos é mostrada a história dos fantasmas do passado, onde aconteceu uma coisa bem louca. Além de nós conhecermos a história da família Kozuki, ainda descobrimos que os samurais são viajantes do tempo. No passado, eles fingiram suas mortes e foram enviados para o presente, 20 anos depois pela esposa de Oden, Lady Toots. Oden seria uma das figuras mais lendárias e importantes que saíram de Wano. 20 anos atrás, Kaido teria chegado ao país e logo se juntou a Orochi para conseguir tomar o controle do país e matar o verdadeiro herdeiro. Mas foi nessa parte da história que Oden e Toki acabaram morrendo. Então, desde que eles foram mandados para o futuro, o objetivo dos samurais era libertar o país e seu mestre das mãos de Kaido. Além de vingar sua morte pelas mãos do imperador. O plano bolado pela aliança seria invadir o local onde Kaido mora, chamado de Onigashima. Enquanto acontecesse o Festival das Flores. Mas o plano acaba dando errado quando o próprio Yokou, que faz a primeira investida contra os Mugiwaras. Em uma bela noite, Kaido apareceu em cima da capital, em sua forma Dragon. E após perceber os Mugiwaras no topo de um penhasco, ele os atacou. Kaido lançou um poderoso Borobreth contra os membros da tripulação de Luffy, enquanto mesmo olhava lá de baixo. Luffy ficou tão pistola nesse momento que ele atacou o imperador sem pensadas vezes. E é que aconteceu o primeiro confronto dos dois. Luffy atacou Kaido com todas as suas forças, conseguindo até mesmo derrotar ele em sua forma de dragão. Mas a luta ainda não havia acabado. Após cair, Kaido voltou para sua forma humana, onde confrontou Luffy mais uma vez. Onde aparentava bastante que ele estava bêbado. Mas mesmo com todos os esforços do nosso querido chapéu de palha, ele acabou sendo derrotado completamente. Isso apenas com um golpe desferido pelo Yokou com a sua clava. Que mandou Luffy pelos ares até ele voltar e cair em sua frente. O tirano ficou olhando para Luffy desacordado, mas ao invés de o matar, ele ordenou que o prendessem. Dizendo que mesmo desacordado, seu haki do rei ainda estava bem ativo e que parecia que eles estavam o encarando. Após ser derrotado, Luffy foi preso e levado para a prisão de Udon. Para sua surpresa, Luffy acaba encontrando um de seus velhos amigos também na prisão. E ele é um dos capitães super nova. Quem estava lá em Udon era Eustaz Kit. Enquanto tudo isso acontecia dentro de Wano, fora dele tinha alguém tentando alcançar aquelas terras. Big Mom estava para subir as cachoeiras de Wano quando foi parada por King, que empurrou o navio dela para baixo. Sua tripulação acabou caindo com o seu navio, mas Big Mom conseguiu chegar até Wano, desacordado com a cabeça meio paranauida das ideias. Em breves pausas do arco, podemos ver o que está acontecendo com o mundo fora do país de Wano. Essas pausas são chamadas de interlúdio, e aqui veremos o primeiro deles sobre um fato bastante curioso. Enquanto toda aquela treta acontecia em Wano, Perona, que estava com o Mihawk, lê o jornal e descobre que o seu capitão ainda está vivo. Com isso, ela decide que irá o encontrar, coisa que Mihawk apoia já que as coisas naquela ilha vão ficar bem feias daqui a uns dias. Enquanto isso, na ilha base de Barba Negra, chamada Haki no Sul, Gekomori está ali provavelmente para uma vingança contra o Yonkou. O motivo dessa vingança seria porque a tribulação do Tich ficou mais forte, matando e roubando os poderes dos companheiros de Moria. Além disso, temos informações sobre o novo movimento do exército revolucionário. Na esperança de salvar seu companheiro Kuma, os revolucionários enfrentaram dois almirantes, Senator o Verde e o Fujitora. E assim termina o primeiro interlude e voltamos para o país de Wano. De volta para o foco do arco, a aliança está se preparando para a missão mais difícil de suas vidas. Expulsar a criatura mais forte do mundo, das suas terras e libertar o país para abrirem sua fronteira. Mas o que ninguém esperava é que a CP0 estaria naquele lugar, e estavam conversando justamente com o Shogun Orochi. O motivo dessa conversa é o maior cientista do mundo, o Dr. Vegapunk. Já que nessa prisão de Udon, Luffy e Kid fazem o que sabem fazer de melhor, arrumar uma baita encrenca e gerar uma rebelião na prisão. Aqui Luffy também irá conhecer o antigo mestre da Yakuza de Wano, que o ensinará a usar o seu haki do armamento avançado. Nossa cara, os caras estão arrumando uma treta na prisão de um imperador, ainda mais estando presos. São tudo louco mesmo cara. Pelo menos a prisão não é tecnicamente comandada pelo Kaido, mas sim por uma das suas calamidades, sendo Queen o responsável pelo local. Como se já não bastasse arrumar confusão com um dos imediatos do bando de Kaido, Big Mom chega na prisão para causar mais treta ainda. Mas ela acaba não sendo um problema tão grande, e enquanto Queen lutava contra a velha, Luffy e os outros lideravam uma fuga. Queen acerta uma cabeçada na Big Mom, que a faz desmaiar, e isso acaba dando a chance de capturar a Yonkou e a prender. Mas ao invés de deixar a coitada ali, eles decidiram levar ela até seu capitão, Kaido. Enquanto Luffy está preso, sua tripulação espera por seu retorno, se metendo em várias enrascadas. Mas nem tudo é desgraça no mundo de One Piece. Zoro perde uma espada, mas consegue a posse de outra. Sua nova espada se chama Eima, e é a espada que apenas o homem conseguiu empunhar desde que ela foi criada. Ao ganhar a chance de testar a espada, Zoro acaba cortando muito mais do que devia. E é essa a habilidade dessa espada. Ela consome o haki do usuário, e se ele for muito fraco, o portador da espada irá desmaiar. Zoro passa no teste, e agora ele possui uma das melhores espadas do anime. A espada do mais bravo samurai, Joano. Lá em Onigashima, quando se encontram, Kaido e Big Mom acabam entrando em um combate de 3 dias, onde ambos saem vencedores. O final disso tudo é apenas os dois bebendo felizes e contando sobre a nova aliança que eles fizeram entre eles. E fora de Onigashima, a aliança termina seus preparativos para a guerra mais insana, em que cada um deles já se meteu. Aqui começaremos mais um interlúdio, dessa vez com uma notícia um tanto quanto bombástica. Corre pelos jornais de todo o mundo uma notícia misteriosa, que apenas sabemos que envolve Sabo. Todos que leem essa matéria começam a chorar, e é aqui que pensamos que o pior havia acontecido com o Sabo também. Além disso, descobrimos que alguma coisa acabou acontecendo com o Vivi Nefertari, e que um dos subordinados de Kaido era um agente do governo. Ele fazia parte da organização SWORD, que é a mesma que Kobe faz parte. Enquanto tudo isso acontecia fora do castelo de Mary Joyce, dentro dele o almirante Fugitora tenta negociar com os nobres. Ele queria que os corsários deixassem de fazer parte da marinha, assim abolindo completamente essa ideia. O rei cobra de Alabasta e o rei de Dressrosa foram a favor, e com isso os Chichibukai agora não existem mais. Voltando a serem simples piratas, várias frotas da marinha navegam pelo mar para capturar os ex-corsários. Voltando para o país de Juano, agora é hora de nós conhecermos o passado do maior samurai que aquele país já teve. Sim, estou falando dele, Kozuki Oden. Durante essa história, vemos que ele era apenas mais um perdido qualquer, mas que ele sempre foi bem poderoso. Seu sonho era viajar para fora das fronteiras de Juano, ele alcançou esse sonho quando Barba Branca chegou naquele país. Oden conseguiu embarcar em seu navio, e logo no começo da sua viagem, Oden conheceu o Tuki, que viria a ser a mulher da sua vida. Após chegarem até uma ilha, o navio de Gold e Roger foi visto atracado, o que deixou Barba Branca bem animado. Oden o enfrentou primeiro, mas foi mandado para longe com apenas uma investida do futuro rei dos piratas. E na hora de ser capitão contra capitão, a luta demorou três dias para ter um final, apenas para que os dois se recusassem a perder e ficaram em empate. No meio desse banquete, Roger disse que precisaria de Oden para chegar até a última ilha, e Oden concorda em o seguir em sua aventura. A viagem foi árdua e duradoura, mas no fim, eles conseguiram sim chegar até a última ilha para ver o lendário tesouro. Roger e sua tripulação apenas riram, enquanto o jornal fazia suas manchetes. Gold Roger, o rei dos piratas. Mas além de possuir esse grande título, Roger também possuía uma doença incurável. Ela o levou até o fim dos seus dias como pirata. Roger então começou a dispersar sua tripulação em segredo, e quando ele atracou em uma ilha para se entregar, Oden estava lá e chorou. Após isso, Oden voltou para sua terra, mas ao chegar teve uma péssima surpresa, que seu país estava sendo controlado. Oden rapidamente se coloca contra Kaido, que entra em sua forma de dragão para enfrentar o samurai. Oden consegue fazer uma cicatriz no peito do futuro Nyoko, aquela foi a maior ferida que Kaido havia recebido em toda sua vida. Mas mesmo com tamanha força, Oden ainda acaba sendo derrotado pela criatura mais forte do mundo, e em seguida levado para a prisão. Um tempo depois, ele recebe sua sentença, Oden iria ferver em um caldeirão cheio de lava. Após chegar no local e ser jogado na lava, Oden também acaba tendo que segurar seus discípulos em suas costas. Nesse momento, o samurai está carregando o pai Joano em suas costas com toda a força que ele tem. Mesmo resistindo ao calor da lava e todo aquele sofrimento, Kaido decide que iria matar de qualquer jeito. Então saca uma pistola e atira na cabeça do samurai, fazendo com que ele caia completamente na lava. Mas antes de afundar até embaixo, a silhueta de um sorriso. Pois quanto mais estiver fervido, melhor Oden fica. Alguns dos samurais de Oden conseguem fugir da visão de Kaido, e com a ajuda de Toki, eles são mandados para 20 anos no futuro. Ali se inicia o plano deles de vingar a perda do seu mestre, e de realizar seu último desejo, abrir as fronteiras de Oden. Após algum tempo, a aliança chega até o local onde Kaido está fazendo seu discurso. Aqui a gente já consegue conhecer os traidores de ambos os lados desse conflito, o que por ser um em cada lado não afetaria tanto. Mas além disso, Marco, a Fênix, também chega para o confronto, querendo ajudar o irmão de seu antigo companheiro ex. E a Matos também nos é apresentada, uma jovem garota chifruda, que diz se chamar Kozuki Oden. Enquanto uma confusão está acontecendo ao ar livre, dentro do castelo onde Kaido e seus aliados estavam, mas antes que isso chegasse até Kaido, ele acabou traindo o Ruchi, e cortou a cabeça dele fora, ao invés de cortar do Momo. Kaido então confirma novamente seus desejos, e a aliança que fez com sua ex-companheira do bando dos Piratas Rocks, e diz que ele irá buscar todas as armas ancestrais, todos os Poneglyphs, e também o próprio One Piece. As bainhas vermelhas derrotam o subordinado do Imperador dentro do castelo, e aparecem pelas suas costas para o atacar. Com um ataque combinado, eles conseguem ferir a fera, lançando Kaido para o chão com uma força absurda, e com a determinação de Oden. A partir de agora, todas as maiores batalhas dentro do castelo irão encodir, dando início assim à Guerra de One. As bainhas vermelhas enfrentam Kaido com toda a sua fúria e determinação, mas ainda assim acabam sendo derrotados. Algum tempo após isso, Luffy e seus amigos finalmente conseguem chegar até onde Kaido estava, mas não foi uma boa hora. Luffy vê seus amigos samurais completamente derrotados e quase mortos no chão. E enquanto isso, logo em sua frente estão duas das pessoas mais fortes do mundo, Kaido e Big Mom, o encarando e zombando dos seus sonhos. Luffy apenas caminha entre os dois Imperadores, e sem falar um único Pio para eles, Luffy chega até Kinemon. Mas enquanto isso estava acontecendo lá em cima, dentro da capital quem está lutando é o ex imediato do Barba Branca. Marco peita King e Queen sozinhos, falando apenas que será difícil peitar duas recompensas bilionárias como as deles. Voltando para Luffy, ele chega até Kinemon e diz que ele irá salvar todo mundo. Kinemon pergunta se Luffy seria capaz de carregar o futuro de Wano em suas costas e ele responde que sim, pois é o país do seu amigo. Antes que Kaido pudesse atacar, Loh manda todos os bainhas para baixo, deixando Luffy livre para contra-atacar o Imperador. Luffy solta para cima e utilizando o que aprendeu na prisão Udon com o velho da Yakuza, ele desfere um soco poderoso. Esse Red Hawk de Luffy é capaz de afundar a cara de Kaido no chão, assustando até mesmo a Big Mom e o próprio Kaido. Nesse momento, Luffy reafirma suas palavras e convicções, dizendo que ele irá os derrotar e se tornar o rei dos piratas. Aqui vai começar a batalha mais aguardada de tantos fãs, onde Luffy provará toda a sua evolução de todos esses anos contra os mais fortes. Após Kaido se levantar, ele percebe que Luffy estava mais forte do que na última vez que eles se encontraram, com isso ele o ataca, mas Luffy consegue desviar do golpe da sua clava. Big Mom então também ataca Luffy, mas Uro também entra na batalha e consegue cortar o Prometheus ao meio. Após isso, os dois outros capitões da pior geração se preparam para atacarem juntos, o que faz ele chamar a Supernova de Monstros. E logo depois de receber os ataques, Kaido se transforma em dragão e vai para o céu junto com Big Mom. O vencedor dessa batalha estaria mais perto do que nunca de se tornar o rei dos piratas. A aliança se junta e ataca Kaido, mas Big Mom consegue acertar Killer e o derrubar, dando a chance do dragão engolir. Mas antes que isso acontecesse, Luffy atingiu com um chute. E antes que Kaido pudesse utilizar o seu Boro Breath, Zoro é mandado para a frente do seu ataque para defender seu capitão. A proteção a Luffy é bem sucedida, e na segunda investida, Big Mom consegue perceber que aquele não era um ataque comum. Ela então grita para Kaido desviar, e quando ele consegue desviar, o golpe acaba pegando na própria Onigashima, cortando um dos seus chifres. Após isso, a Mama lança um ataque de eletricidade em Luffy, mas como nós já sabemos, isso não funciona nele. Ela fica surpresa se pergunta por que o seu ataque não surtiu efeito. E aqui descobrimos que a Big Mom pulou o arco de Skypiea. Luffy então volta a atacar Kaido, após ser atacado com o Boro Breath, e consegue finalmente jogar um Yokou para o chão. Mas isso tem um preço, e ele usou excessivamente seu poder do Gear 4, e agora estava exausto para continuar a batalha. Nisso, Zoro entra para proteger o seu capitão. Kaido levanta e o nosso espalhachim consegue o segurar, conseguindo até mesmo cortar o dragão da mesma forma que Oden. Quando Luffy volta a Si e se prepara para batalhar novamente, Kaido entra pela primeira vez no seu modo híbrido. Ao se juntar com sua aliada, os dois imperadores lançam um ataque combinado que provavelmente destruiria toda a aliança. Mas o herói da vez é Zoro, novamente, chegando e se lançando em frente do ataque para proteger a todos. Aqui vemos o nível de Zoro, tancando o ataque de dois imperadores juntos. Mesmo que não tenha conseguido realmente combater esse ataque, ele o segurou por tempo o suficiente. Quando o ataque se repele, Luffy parte para atacar a criatura que desvia dos seus golpes. Luffy então coloca um sorriso no rosto e pergunta se ele havia desviado porque estava com medo. Mas nisso, o Yoko acaba ficando furioso e ataca Luffy até nocautear novamente, deixando ele inconsciente. Zoro então corre para atacar o imperador e consegue fazer outra cicatriz permanente no seu corpo. Mas Kaido fica mais furioso ainda e ataca Zoro e Loh de uma vez só. Quando Luffy levanta, ele diz que conseguiu descobrir como Kaido ataca. E começa a atacar ele apenas com seu haki, sem se encostarem. Após conseguir atingir alguns golpes na criatura, Luffy manda todos descerem, falando que ele irá cuidar sozinho do Yonkou. Quando os dois voltam a se enfrentar sozinhos, vários golpes de haki são desferidos um contra o outro. Mas Luffy ainda não tinha dominado totalmente a técnica que estava usando. E isso contribuiu para que ele não conseguisse lutar direito. E após alguns minutos, Luffy é acertado por Kaido novamente. E dessa vez, é mandado para fora de Onigashima. Luffy cai no oceano, mas consegue usar a voz de todas as coisas para mandar um recado para seus amigos. Logo depois, ele acaba sendo salvo pelos piratas do coração. Além de ser alimentado por eles, tendo sua força restaurada. Luffy então vê Momo no Suki e pede para que ele o leve para cima. Aqui várias coisas precisaram ser feitas. Já que o dragão de Momo não era grande o suficiente, mas no final deu tudo certo. Luffy voltou para Onigashima e desferiu um golpe em Kaido junto com Yamato, que estava segurando seu pai ali, até a volta do Mugiwara. Luffy e Kaido voltam a se enfrentar pela terceira vez. E dessa vez, entre os golpes trocados por eles, o céu se abre. Essa é a prova definitiva de que Luffy está no nível Yonkou. Partindo o céu em dois assim como fez Shanks e Barba Branca. Enquanto a batalha deles acontecia lá em cima, Kid e Lol estavam lá embaixo enfrentando a Big Mom. Com muita dificuldade, Lin-Lin pôde ser derrotada pelos dois capitães. Isso devido aos dois terem finalmente despertado suas frutas, alcançando assim o poder maior. Enquanto isso, lá em Onigashima a batalha continua. E Luffy em sua forma de Gear 4 se prepara para atacar o Kaido com tudo. Antes que eles pudessem chocar, o agente da CP0 aparece no local da batalha e segura o braço de Luffy, o impedindo de contra-atacar. Isso faz com que o Mugiwara receba um golpe direto em sua cabeça, que acaba por matar o Luffy, supostamente. Aquela situação deixou Kaido enfurecido e com isso ele parte para cima do agente, o atacando tão brutalmente que abriu um buraco em Onigashima. Após ver que finalmente Luffy estava morto, Kaido se transforma e desce até o ano para avisar que o Mugiwara havia sido derrotado. Porém, não é bem assim que acontece. Enquanto Luffy está desacordado, Zunisha ouve uma voz. Logo depois ela lança a seguinte frase, Joy Boy está de volta. Luffy começa a sorrir e seu cabelo começa a mudar. Do nada uma mão gigante surge do céu e puxa Kaido de volta para cima. Agora somos apresentados ao despertada fruta de Luffy, conhecido também como Gear 5. Os dois começam a trocar golpes, mas Luffy está totalmente diferente. Agora ele consegue transformar tudo em sua volta em borracha. A luta a partir de agora fica parecendo uma animação de cartoon, onde Luffy sempre dá risada e faz caretas sensacionais. Nessa parte, Luffy acaba sendo engolido por Kaido, mas lá dentro ele começa a inflar e causar danos externos no dragão. Até que chegou a hora em que Luffy salta seus braços pelos olhos de Kaido e salta para fora, caindo de volta em uma forma gigante. A luta permanece nessa pegada mais cartoon. Até que Luffy fica exausto por usar seu novo modo e fica impotente frente a Kaido. Mas isso acaba não sendo o fim, já que Luffy se recuperou e voltou para sua forma Gear 5. Luffy acaba recebendo muitos golpes de Kaido, os mesmos que anteriormente o deixaram inconsciente. Mas dessa vez, ele não sofre nenhum dano, já que sua cabeça e corpo podem se moldar com o formato da clava do imperador. Luffy então sobe aos céus e infla sua mão a um tamanho surreal. E Kaido, para se defender, cria um Suzano de fogo em volta de si. Porém, isso não é suficiente e Kaido é finalmente derrotado com a potência do soco de Luffy. Após o golpe, Luffy cai do céu, mas é resgatado por Yamato. Nessa batalha descobrimos também um pouco do passado de Kaido e como ele começou a formar sua tripulação pirata. E vale ressaltar aqui que demos prioridade à luta de Luffy contra o Kaido, porque aqui temos muito desenvolvimento do protagonista. Mas lá embaixo, em um ano, muitas outras batalhas aconteceram. Onde Zoro lutou contra o King e conseguiu derrotar, saindo com o título de Rei do Inferno. E também o Sanji que lutou contra o Queen, o derrotando com seu chute mais poderoso. Cada um dos Mugiwaras e até outros aliados de Luffy tiveram alguma evolução durante esse conflito. E após a batalha terminar, Big Mom e Kaido acabam caindo em um vulcão subterrâneo que fica abaixo de Wano. A vitória desse conflito é de Luffy. Após esses acontecimentos, as notícias da queda dos Imperadores logo chegam até os ouvidos do governo mundial. E eles imediatamente mandam emitirem novos cartazes de procurado para cada um dos piratas. Sendo que Luffy, Law e Kid receberam cada um 3 bilhões de recompensa. Os Mugiwaras também tiveram suas recompensas aumentadas, já que todos eles deram assistência a Luffy e a todo esse plano. Enquanto está acontecendo uma festa para comemorar a libertação do pai de Wano, em Mary Joyce uma confusão começa. Os Goroseis reclamam com o jornal, dizendo que deviam ter tirado o G no nome de Luffy e trocado a foto dele. Além disso, eles mandam pararem as produções imediatamente, mas Morgans, o chefe da matéria, não obedece. Enquanto a festa na capital das flores acontece, Shanks está passando perto de Wano e está vendo a nova recompensa de Luffy com um sorriso no seu rosto. Ho então pergunta se eles irão parar em Wano para ver como Luffy está, mas Shanks diz que ainda estava cedo. Após isso, Shanks pergunta para Beckman se estava na hora deles pegarem One Piece. Enquanto isso, em Wano, o Almirante Toro Verde está lá, e entrando em confronto com Momonosuke e Yamato antes de entrar em Wano. Mas uma coisa acontece que acaba deixando o Almirante assustado, ou fazendo recuar do seu local. Acontece que o causador disso é o nosso querido e velho amigo Imperador, do cabelo vermelho. Shanks estava passando ali, e somente a pressão no seu haki foi o suficiente para mandar o Almirante embora do local. Enquanto come, Luffy sente uma presença familiar, e até mesmo abre um lindo sorriso no seu rosto, porém ele não vai até ele. Marco diz que irá embora primeiro, pois havia um navio nas redondezas que daria carona para ele. Assim ele parte do país dos samurais. Logo após toda essa festa, Luffy e seus companheiros decidem ir embora, juntamente com Kid e Lol. Eles acabaram saindo sem se despedir de Momonosuke e Kinemon, o que fez com que os dois fossem atrás de Luffy, acompanhados por Yamato. Ao chegar no porto, Momo atacou Luffy, e começou a chorar em seguida, dizendo que não queria que eles fossem embora, e o deixassem sozinho. Nesse momento Luffy deu uma bandeira para Momo, e disse para ele a colocar em um lugar que todos consigam ver. Essa era a Jolly Roger de Luffy. Esse é um passo importante para Luffy, pois agora o ano também é nos seus territórios, pelo menos foi o que pareceu. Ao ir embora, Lol e Luffy decidem ir pelo elevador de navios, pois era mais seguro e mais calmo. Mas Kid diz que ele só era usado por fracotes. Isso colocou Luffy e Lol em competição mais uma vez, o que fez com que os três se jogassem na cachoeira. Enquanto tudo isso acontecia em um ano, outras coisas estavam acontecendo fora dali. Uma notícia está circulando por todo o mundo, o revolucionário Sago tirou a vida do rei Cobra de Alabasta. Além de que agora ele estava sendo reconhecido pelo mundo inteiro como o novo imperador das chamas, alcunha anteriormente usada por Ace. Além disso, a princesa de Alabasta, Vivi Nefertari, estava desaparecida desde que mataram seu pai. Já na ilha Amazona, um conflito pior ainda está acontecendo com Boa Hancock. Barba Negra e seus tripulantes chegaram na ilha para roubar a fruta da Imperatriz e ameaçaram todas as habitantes daquela ilha. Tite diz que um poder tão grande assim não devia ficar nas mãos do governo, então ele entra em conflito com Hancock, que consegue se segurar bem. O problema é que Kobe também estava nas proximidades e acabou se envolvendo no conflito. Aqui somos apresentados também a nova arma do governo mundial, a versão 2.0 dos pacifistas chamados Serafins. Hancock conseguiu transformar algum dos membros da tripulação de Tite em pedra, mas ela não consegue derrotar o capitão do navio. Antes que o pior aconteça com Hancock, o homem se coloca na frente da situação. O rei das trevas, Silver Rayleigh, chega no local, diz que não gosta de Barba Negra e que nenhum movimento desnecessário acontecerá. Após botar Barba Negra para correr, Rayleigh diz que isso foi apenas sorte e que o tempo acabou com sua força. Isso pois, ele já estava muito velho e com certeza não venceria um confronto contra ele nos tempos atuais. Partimos então para o arco de Egghead. Após deixarem a terra de um ano, Luffy e os outros leem o jornal e veem a notícia sobre o Sabo e Alabasta. Luffy quer ir até Alabasta, porém Zoro recusa e não permite. Depois Luffy decide ir até Mary Joyce, mas Zoro também não aceita. Luffy estava claramente preocupado com seu irmão e como ele já havia perdido um, ele não queria perder o único que restou. Enquanto isso, os Gorosei estão interceptando uma ligação de Sabo aos revolucionários, enquanto ele estava no reino de Lulúzia. Sabo afirma que não tirou a vida do Rei Cobra e que viu algo na sala do Trono Vazio. Parecia uma pessoa. Segundo Sabo, o Trono Vazio não estava tão vazio. Tinha alguém naquela sala, como se fosse um rei do mundo. Nessa hora, Imusama olha o mapa e alguém risca o reino de Lulúzia do mapa, fazendo um X vermelho bem em cima da região. Após isso, uma sombra aparece no céu desse país e, repentinamente, um ataque capaz de destruir o país inteiro acontece. As palavras de Imusama são Esse país nunca existiu. Eles acabam sendo atacados por um tubarão gigante e, nesse ataque, os Mugiwaras encontram Bonnie na água e a salvam. Após tentarem para conversar, Bonnie diz que é grata a eles pela ajuda, mesmo ainda sendo inimigos. Ela logo explica que a ilha em que eles estão é Egghead, a ilha que dizem estar 500 anos no futuro. Ela diz que essa ilha é uma base do governo e que é a base dos experimentos de invenções de Dr. Vegapunk. Nessa hora, um robô gigante acaba segurando o Sunny e o salvando daquele imenso tubarão robô. Após isso, uma mulher sai de dentro dele e diz ser chamada de cientista gênio. A garota, então, se apresenta como Dr. Vegapunk. Adentrando a ilha de Egghead, os Mugiwaras ficam cada vez mais surpresos, mas Zoro fica um pé atrás. Já que, por ser uma ilha do governo mundial, eles deveriam se preocupar em como escapar, caso sejam pegos. Dentro do laboratório, uma coisa acaba deixando Jinbe um pouco assustado. Dentro de uma cápsula escrita Seraphim 4, um clone de Jinbe sai de dentro dela e começa a atacar todo mundo. Porém, todos ficam realmente irritados quando o clone de Jinbe agarra Nami, então Sandy, Robin e o Soto atacam. Quando o ataque termina, os Mugiwaras conhecem outro Vegapunk. E é aqui nesse arco que descobrimos que Vegapunk possui 6 corpos. Sim, é basicamente como Nagato com seus 6 caminhos de pen. E um desses corpos de Vegapunk os apresenta uma armadura gigante, que foi construída há 800 anos atrás. Ou seja, uma arma antiga do século perdido. Nesse momento, também descobrimos várias coisas sobre Ohara, como a informação de que o Dr. Clover era amigo de Vegapunk. E que logo após o extermínio de Ohara, o Vegapunk foi até lá prestar suas homenagens. Além de que lá, ele se encontrou com o Dragon. No momento em que estava lá, o cientista viu dois gigantes recuperando vários livros de um lago. E aqueles gigantes eram de Elbaf. Algum tempo mais tarde, Vegapunk visitou Elbaf e leu todos os livros com todas as pesquisas de Ohara e deu continuidade a elas. Aqui também descobrimos que o gigante Jaguar de Saúl, que salvou Robin da morte, está vivo e vivendo escondido. Após um tempo, um navio apareceu nas proximidades da Ilha do Futuro e requisitou a entrada pelos portões. O que deixou todos espantados era que aquele que estava no comando daquele navio era Rob Lute, antigo inimigo do arco de Water 7. Os Moe e o Warriors ficam desesperados por conta disso. E Shaka diz que a entrada deles para a ilha está negada. A ordem era que eles devolvessem o Serafim e fossem embora. Enquanto isso, longe dali, Kuma está sendo consertado pelos seus companheiros do Exército Revolucionário até que ele comece a correr. Após isso, Kuma usa suas próprias habilidades para sumir daquele lugar, indo para algum outro que ninguém sabe. Enquanto isso, a CP0 está invadindo a ilha de Egghead. E o principal motivo para eles é o desaparecimento de três navios. Segundo Lute, a CP5, CP7 e CP8 sumiram após visitar aquela ilha. E Vegapunk está sendo acusado pelos desaparecimentos. Com isso, uma batalha aconteceria. Enquanto isso, Vegapunk queria sair da ilha e pediu para Luffy o levar para longe de Egghead. Quando o ataque da CP0 começou, Vegapunk foi para a parte de cima do seu laboratório e Luffy precisou ir correndo pelo chão mesmo. Enquanto Luffy corria, ele acabou passando bem na frente de Lute e os dois se reencontraram em um momento bem tenso. Seus companheiros dizem para Lute não enfrentar Luffy até uma ordem do alto escalão, já que agora ele era um dos Imperadores. Mas Lute não liga para isso e entra na forma despertada da sua Kumano Mi no modelo Leopardo. Enquanto isso, Akaino é rapidamente informado sobre a estadia de Luffy e os outros em Egghead e diz que Kizaru já está a caminho. Luffy acaba entrando em sua forma despertada também no seu incrível Gear 5 para lutar contra Lute. A batalha não dura muito tempo, já que Lute é facilmente derrotado pelo Mugiwara, que agora estava com o poder amedrontador. Enquanto a luta acontecia, Vegapunk assistia maravilhado àquela forma de Luffy, sabendo que ele era como um deus do sol, Mika. Aqui também descobriam de onde vem as Akuma Nomis, e que elas são nada mais nada menos que os desejos dos humanos. Enquanto isso acontecia, Sentomaru estava preparando os serafins para que eles fossem lutar contra Lute e a CP0. O problema é que Lute sabia o que precisava fazer, e simplesmente atacou Sentomaru e o deixa bastante ferido. Mas antes que pudesse realmente deixar inconsciente, Luffy o salvou, entrando no meio do ataque de Lute. A batalha termina com Luffy socando o leopardo, o fazendo voltar para sua forma humana. Quando Lute e os outros conseguem subir até o topo do laboratório, eles acabam encontrando Sunny, o navio dos Mugiwaras. Lógico que rapidamente Kako foi ordenado a destruir o navio, mas o que ele não esperava é que havia alguém dormindo a bordo dele. Antes que pudesse destruir o navio, Zoro acorda e começa a enfrentar Kako, que só de olhar na cara dele já está se borrando de medo. Enquanto isso, Kit está navegando e encontra um peixe gigante no mar. Logo, ele chega à conclusão que eles estão perto da ilha dos gigantes, é o buff. Em outro ponto, Garp está a caminho da ilha de Hachinosu, a ilha base do Barba Negra, no objetivo de recuperar o Kobe. Galera, esse arco como está em andamento, a gente teve que parar aqui, mas eu espero que vocês realmente tenham gostado do vídeo. Gostou do resumo completo de One Piece? Não se esquece de deixar o like, não se esquece de se inscrever e não se esquece de comentar se vocês querem que eu traga alguma luta aqui ou alguma outra história de algum outro anime. Não se esqueça também de compartilhar esse vídeo, pois ele está insano. Então é isso galera, eu vou ficando nessa. Até a próxima, fui, falou. Tchau. 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 Tchau.